Mais um mesão de Commander com os decks de Senhor dos Anéis aqui pra vocês. Só deck pré-montado, ai caralho, só deck pré-montado, sem modificação. Hoje eu vou jogar com o deck de Elfos da Galadriel. Se você perdeu a primeira mesa que a gente jogou, eu joguei com o deck de Sauron. Eu resolvi começar pelos dois decks que eu menos gostei, justamente pra reavaliar a minha análise dos decks e saber se eu realmente, as listas deles pareciam ser tão ruins quanto eu achava ou não. Então se você quiser ver minha avaliação sobre o deck do Sauron, depois dá uma olhada naquele outro jogo. E se você quiser ver minha reavaliação sobre o deck dos Elfos, dá uma olhada nesse jogo aqui. Aqui comigo tá o Dharma, que tá vindo de Sam e Frodo. Todo mundo tá usando o comandante original dos decks, não estamos usando o comandante secundário, tá? Eu tô com o deck de Elfos da Galadriel, que é um deck que eu particularmente não gostei, eu tô muito curioso pra testá-lo agora. A Meire tá vindo com o deck da Elwyn, de Humanos, né, deck de Skye, muito agressivo. E o Alan hoje tá vindo pilotando o Sauron, deck Grixis aí, de bastante reanimate, beleza? Bom jogo, boa sorte pra todo mundo, que ninguém zique, que todo mundo consegue jogar bem. E Sam, faz as honras da casa aí. Beleza. Começa comprando? Começa comprando. Vamos lá. Comprando. Comprando e mostrando pra todo mundo que ele comprou. Isso aqui, opa. Não era isso. Caraca, essa ilustração de você e Ju é muito linda, né? Pelo amor de Deus, cara, muito linda essa ilustração. Vamos baixar isso aqui, ó. Termina virada aí, que eu tô passando. Humilde, humilde. Eu vou comprar a do turno e eu vou ser desumilde, rapaziada. Porque esse deck aqui é um deck que rampa bastante. Então eu vou fazer uma floresta e um arbor elfe. Um elfo druido barra 1. Eu viro ele e desviro a floresta alvo. Pode ir, Meire. Tá, vou comprar. E aí... Posso trocar o terreno aqui? Botar o outro virando? Pode, meu querido. Fica à vontade. Tá, eu vou colocar esse Windows Scare de Greg. Caralho, agora que eu peguei. Eu vou garantir. Esse aqui eu ganho ponto de verbo, né? Beleza. Opa! Comprando. Descendo o terreno virado. Quem é que tá responsável por passar a janelinha aí? Não, é porque... Cada um tem que passar a sua vez, porque... Você vai saber quando você tá terminou. Quem esqueceu, outro passa. Alguém passou por mim, porque eu esqueci de passar. Não, eu passei. Obrigado, obrigado. Eu também esqueci dessa coisa aí. Então, vamos lá. Vou baixar agora o terreno que eu tava tentando baixar, que é o 2 fortificada. Pra ela entrar em pé, eu tenho que revelar aqui uma planície e uma floresta. E aí eu vou pagar 2 e botar o meu comandante aqui, que é o Frodo Hobbit Aventureiro. Vocês querem que eu faça o que ele faz? Na hora que ele for fazer, eu falo, né? É, é... É bom. A gente tem um... Acho que todo mundo ganha do que tem o Frodo, né? Não, mas é porque é bom pra quem tá assistindo também, né? Que não sabe. É sempre bom falar o que as caras fazem. É bom. Ele é 1 barra 3. Ele tem parceria com o Sam. Vigilância. Toda vez que ele atacar, se eu ganhei 3 pontos de vidas ou mais nesse turno, o anel tenta você. Aí depois a gente fala o que essa mecânica faz. E se ele for o guardião do anel e o anel tiver tentado eu duas ou mais vezes durante esse jogo, eu compro uma carta. Perfeito. Então eu vou ter que... É bom eu ler também, porque é a primeira vez que eu tô julgando com esse bagulho aqui, eu tenho que descobrir o que ele faz. E é bom, porque sempre tem alguém, às vezes, que tá assistindo e não sabe o que faz, e tá muito ruim de clicar nas cartas nessa coleção. Acho que o Spell Table ainda não tem a... Verdade. O seu Frodo, o Sam, é um terreno preto e branco. Tá aqui, quando entra... Entre Campos de Batalha Virada, você ganha um de vida. Não, não dá consigo. Posso ir? Posso ir? Pode ir, mãe. Vou comprar uma carta. Jesus Cristo. Eu vou fazer... Isso aqui eu me surpreendi, tá? Eu vou fazer uma rejuvenante em Sprints, que é aquele terreno raro que entra em Campos de Batalha Virada, a menos que eu possua dois ou mais oponentes. Então, como eu possuo três oponentes, ele vai entrar em pé. E aí, eu vou pagar dois, desvirar uma floresta que eu possuo e pagar mais um, três. E aí, eu vou fazer um famoso cultivar. Vou cultivar aí, vou buscar dois terrenos básicos, vou colocar um Campos de Batalha Virado e um na minha mão. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tenho cinco na mão, vou ficar com seis. e pode jogar. Vou pegar uma floresta e uma ilha. Não, cultivar agora nessa hora é show de bola. Boa, sim. Cara, esse jogo, esse deck rampa muito. Ó, passei, passei. I'm tapped, right? Beleza. Olha como é que eu chudei a carta. Que isso? Tá, eu vou colocar esse daqui. E aí, ela entra tapped e eu ganho uma vida. Beleza. Esse Grimorio do Mano, está parecendo que tem 200 cartas. Comprando. Ó, só para avisar para a galera que está assistindo tanto pela Twitch quanto pelo YouTube, tá? Pessoal, a Meire é a nossa amiga gringa, tá? Ela está nos Estados Unidos jogando com a gente. Diretamente dos Estados Unidos. É isso. Olha que chique. É, exatamente. Show. Por isso que ela tem um sotaque tão bonito. Cara, é uma maneira considerar, cara. Vou dar um vigiar e comprar um card. Boa. Vigiar eu posso olhar o topo. É uma evidência, só que eu posso pôr no cemitério ao invés do fundo, né? Isso. Eu vou deixar no topo essa carta aqui e vou comprar uma carta. Certo? Comprou só o rim. Passei. Ih, não comprou só o rim. É, Thiago, você conhece essa carta aqui. Daqui a pouco você vai ver. Meu Deus, tenho medo. Desvirando aqui, comprando. Aí sim, hein? Estou virando, mas controlando mais terrenos. Beleza. Vou botar esse terreninho aqui, que entra em pep, que eu controlo dois ou mais terrenos. Vou pagar aqui, ó. Um. Vou abaixar um só o ring. Do Sauron. Virar aqui para adicionar duas manas. E mais uma branca aqui. E vou botar um mentor dos humildes. Boa. É um, dois, dois aqui. Toda vez que uma criatura com poder igual a dois, aliás, igual a Furiada 2, entra no campo de batalha, posso pagar um. Se fizer isso, eu compro uma carta. Boa. Isso aí é uma boa ideia. Ah, um. É o Frodo, ele precisa ganhar vida, né? Para fazer os efeitos. Isso, o Frodo precisa ganhar vida. Para fazer os efeitos. Precisa ganhar vida. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos jogar no dadinho aqui para ver quem que o Frodo vai visitar aí, ó. Manda o Frodo no Sauron, cara. Pode mandar. Tá de bobo. É, dois, três, quatro, cinco, seis aí. E aí, cara, né? Aí tu dá pra gente. Aí tu dá pra gente. Peraí. Quatro. Um, dois, três, cinco. Vai na Meire. Meire. Que isso. Aí, Meire. Os indivíduos, ó. Sou eu, né? Ah, né? Qual? Vai, manda ver. Tira aqui. Tira aqui. Eu cliquei a... Vou botar a floresta que eu tinha feito antes, né? Esse é o turno três, né? Caralho, turno três eu tenho cinco humanos, se eu quiser, né? Vou fazer quatro humanos. Cultivar aí. Vou fazer a... Pô, turno um Arborel, turno dois cultivar é muito roubado. Vou fazer a Lady Galadriel. É... Ela... No começo do combate do meu turno, se outro Elf entrou no campo de batalha, esse turno, é... Começando por mim, eu... É... Eu voto Domínio ou Guidance. Se Domínio ganhar mais voto, o Anel me tenta e eu coloco o marcador mais um mais um no portador do Anel. Se Guidance ganhar mais voto ou tiver empatado, eu compro uma carta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o Arborelfe, desvirar uma floresta, pagar uma mana verde e fazer um Elfo Místico. É... E aí, o Elfo Místico é um Barra 1 que vira de ser uma mana... É... Uma mana verde, né? E aí eu vou... Pra entrar um Elfo. Isso, entrou um Elfo. Aí eu vou pro combate, vai trigar a Galadriel. E aí a gente vai votar. É... Vocês vão votar se eu compro uma carta ou se o Anel me tenta. Eu vou votar pro Anel me tentar. Puts, cara. As duas são boas, hein? É. Tem a prioridade nos votos? Como que funciona? Na ordem? É por ordem, é por ordem. Meire... Se o... Se o... Se o comprar carta empatar, eu... 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 Eu compro uma carta, entendeu? Gente, eu sou a favor de comprar uma carta. Qual que é o outro efeito mesmo? É. O Anel me tenta e eu coloco o marcador mais um, mais um, no portador do Anel. Quantas cartas tem na mão, Tia? Caraca. Eu tenho cinco na mão nesse momento. Pera aí, deixa eu ver. Ah, enche a mão dele, sei lá. É uma só, gente. Pô, não é enche a mão. Já tô com cinco, pô. Fica com seis. É pra cada voto? Não, não. É... É um ou outro. É um ou outro. Porra. Então, é melhor... Melhor comprar uma carta, então. Concordo. É, não. Eu vou não comprar uma carta também. Tá. Então, comprar uma carta, mesmo que a terceira vota seja diferente, empatou. E eu vou comprar uma carta. E eu vou passar. É isso. Não tem mais o que fazer, não. Pode jogar. É... Calma aí. Ha! Pode jogar, Meire. Eu tô igual a criança quando aprende algo pra fazer um negócio novo, tá ligado? Então, mas é porque, assim, eu acho muito legal. Porque, às vezes, a gente fica conversando e a gente acaba esquecendo de falar, ah, passei. Verdade. Eu tô escutando, porque a gente tá tão ligado na conversa... Verdade. Aí, ó, fica a dica pra quem tá assistindo aí em casa, hein. Apertar espaço. Tá. Aperte os espaços. Um, dois, três... O carro da pamonha vai passar aqui, bem na hora que vai ser meu turno. É o carro novo? É o da pamonha mesmo. Tá, eu baixei esse dwarf, dwarf warrior, double strike. Toda vez que uma legendária criatura entra no campo de batalha, no meu controle, coloca mais um, mais um, counter no ghillie. E, uh, whatever... Ele dá damage... Combate damage. Dano de combate. Pra um jogador, eu crio um... Tesouro. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você cria um tesouro. E toda vez que outra criatura lendária entra no campo de batalha sob seu controle, você bota o marcador mais um, mais um no ghillie. E ele tem golpe duplo. Forte, forte. Gente, eu sou horrível em traduzir. De tentar... Mas, passei, gente. Virando, comprando. Descei esse terreno aqui, ó. Que gera uma incolor, ou se eu pagar uma de vidas, gera uma preta ou vermelha. Esse é o Mount of Doom, né? Fontes sufurosas. Ah, não. Eita. Achei que fosse o Mount of Doom. Passei. Três manas passei. Essa hora é pesada, hein? Ih, tá difícil aí, Alan. Essa hora aí eu já tava com... Essa hora aí a gente tava com seis manas já no outro jogo, pô. Não, cara. Você tá rompando os dois jogos, hein? Boa tarde, Rochares. Alan, aperta o espaço aí, Alan. Boa. Se não apertar o espaço, não vou saber que sou eu, pô. É isso, pô. Vou baixar o... O tereninho. Praia. Ah, de cara. Pagar aqui, ó. Não, não posso pagar com isso. O poder pode, só que vai ficar sobrando. Tem uma... Uma verde. Uma branca. E aqui, mais uma. Ah, eu vou pagar logo com o Swaring, porque aí eu vou baixar o Kill Sam. Boa. E já vou pagar o 1 com a mana do Swaring pra dar um draw. Boa. E aí, o que podemos fazer é ir pra poradaria. Bom, vou explicar aqui o que o Sam faz. Ele é 2-4. No início do combate, eu crio uma ficha de comida. E a habilidade que é a ficha de comida diz aqui. Paga 2 vidas, sacrifica, ganha 3 pontos de vida. E as habilidades de comida que eu controlo, costumam menos pra ser ativada. Então, elas costumam pra ser deglutadas. Bom, tá na hora do almoço mesmo. Então, vamos criar a comidinha aqui. Pagar 1, sacrificar, ganha 3 vidas. E aí, o Sam vai ficar atentado. Ah, não. É quando ele atacar. Beleza. E aí, vamos atacar, né? É isso. Agora, vamos fazer uma visita ali no... Em Mordor. Tá certo. Aqui, ó. Vou atacar. 1. Com vigilância. E, na vez que ele atacar, se alguém tem 3 pontos de vida, o anel atenta você. Depois, tudo lá. Então, ele vai atentar eu. Se ele for no guardião do anel, ele não pode ser bloqueado com poder superior. Então, essa é a habilidade dele agora. E aí, eu... Não, compra uma carta só no segundo habilidade dele. Na segunda, você, quando atacar, você vai comprar e descartar. E vai comprar uma pelo Frodo. Show. Então, é isso. Tô passando. Beleza. Tô desvirante. Comprado o topo aqui. Ok. Vou fazer um pomar erótico. Vai ser uma mana de qualquer cor que uma lend de um oponente poderia produzir. Vou pagar 2 aqui. Vou fazer um cinete arcano. Caraca, Thiago. É isso, amigo. Pô, vou pagar 4 aqui e vou fazer um pipeiro élfico. 1 barra 1. Custo 4, 1 barra 1. Eu pago 1, viro, coloco uma criatura da minha mão no campo de batalha. Aí, o que podia ter vindo nesse deck? Craterruf e Berremote. Podia ter vindo. Aí, eu falaria muito bem nesse deck. Mas vem? Não vem. Então, calma lá, cara. Não, mas o Craterruf e Berremote não é a carta básica dos decks de Elfo, pô? É básico, é. É, é o Flanahor. É que vem todo pra conta. É que não vai vir o Elfo de Flanahor no Senhor dos Anéis, né? Não tem como. Beleza. Ó, vou pro combate, movi pro combate. É, Trigga e da Galadriel. Votação. Eu quero votar no Anel Me Tentar. Valeu, Carlos. Obrigadão pelo fórum. Seja muito bem-vindo. Eu quero votar pro Anel Me Tentar. E você, Meire? Outro draw é foda, hein? Grupo. Ele tá fazendo psicologia reversa. O grupo. E aí, vai tentar... Vai jogar em qual criatura? Vai jogar no barra um, né? Pra não ser bloqueado. Gente, eu nunca queria colocar o marcador nas criaturas dele, hein? Não vou mentir. Hashtag descubra. O que é que eu vou botar o Anel? Ó, vamos deixar ele no marcador enquanto tá esses bichinhos de geramano, pô? Porque... Vou usar ele pra não usar pra atacar mesmo. Vou usar pra geramano. Então vai tentar. Eu voto pra ele dar um draw. Ô, carai. Mas é um voto só pro draw. Meu filho não entende carai, não, gente. Que bom, né? Tá um a um, pô. Tá um a um. Não, pô. Ó, eu votei no tentar o anel. A Mayne votou no tentar o anel. Quem votou no draw, Alan? Eu votei no draw. Eu quem, cara? Eu, eu, Alan. Ah, tá. E tu, Sam? Ou se tu votar no draw, eu dou um draw. Porque empata. Se tu votar no marcador, o anel me tenta. Vai de tentação agora. Na próxima a gente dá o draw. Beleza, beleza. Então, eu vou... Cara, eu vou dar... Ah, isso aí não vai ficar legal, né? Eu vou dar o anel pra Galadriel, foda-se. E aí eu vou botar o marcador mais um, mais um nela. E vou mover pro combate. Não pode ser bloqueada por... Maior, né? Gente, a maior cagada é colocar esse anel na mesa. Porque... Tá todo mundo lascado. Eu vou bater... Eu vou bater quem tem mais vida, família. Vou ser honesto, humilde. Você, pô... Você... Ó. Acho justo. Pô, né? Muito bem, Tiago. Uma palma e meia. Obrigado. Ela é o 5 barra 6, Odarma. Eu vou tomar, vou tomar. Beleza. Amigo, você não pode nem bloquear. Não, ele pode. Os pistas dele é tudo pequeno, pô. Ele pode com os menores. Igual ao menor, pode. E tá jogando, Meire. Mas ele é comandante. Então, tomou 5, foi a 39 e marca 5 de dano da Galadriel aí. É isso. Então a gente tinha marcado o dano do comandante, esqueci de... Ó, eu não consegui... Tem que ser automático isso, né, cara? Tipo, quando você marca o dano do comandante, tirar automaticamente a vida. Seria bom. Legal. Eu não consegui marcar ali no negócio, aí eu tô marcando aqui no papel, tá? Tá. Mas agora eu já botei os comandantes... Já botei agora, dá pra marcar, Meire. Vê depois se você consegue. Não, eu não consegui. É, eu não consegui. Porque tem as duas opções e eu levei do Sam, certo? Não, foi do Frodo. Não, foi do Frodo. Ah, foi do Frodo. Mas eu não consegui do mesmo jeito. Oxi, foi do Frodo. Frodo Bagajinha. Ih, eu tô coisando minha vida, cara. Não. Eu tava com o Trin41. É, eu não tô conseguindo. Eu não sei como que faz essa bagaça. Tem um maisinho do lado pra você clicar? Não. É, então. Tem o nome do comandante e o maisinho do lado, não? Não. Vixe, então. Pior que não. Mas eu tô marcando aqui. Tá, foi do Frodo. Então, da letra-se aqui, Frodo. Tá, minha vez, né? Ups. Vou colocar uma. Vou comprar duas não, irmão. Tá, vou colocar uma branca. Vou pagar três. Aí eu vou jogar essa aqui. E aí fala... É criatura equipada, eu acho, espero. Qual que é o nome? É... Pirlo Blade. É um artefato. Fala que a criatura equipada ganha mais três, mais um. E aí, quando essa criatura morre, eu revelo uma carta do topo da minha biblioteca. Até eu revelar uma criatura. Lâmina de herança. Mais três, mais um. Isso. E se ela tiver equipada, a criatura equipada morrer, você vai revelando até revelar um card de criatura. Que compartilha o tipo dessa que morreu. Coloca na mão e o restante no fundo. Na mão? É. Isso. Só que você tem que equipar e a criatura tem que morrer pra fazer os efeitos. Isso. Sim. Tá. Eu tenho uma mana, eu tô pensando... Uma é mana pra equipar. Ua. Tá, eu vou... Peraí, gente. Deixa eu ver bem que é um negócio rapidinho. Tá. O Gimli não usa a lâmina? Não, pô. Ele só usa a maturada. Pô, então... Anti-flavor, não pode. Tá, eu vou pagar uma aqui e vou equipar o Gelen. E aí, eu vou... Tá mais três, mais um, seu Gimli. Isso. Tá, ele tá... Na verdade, tá mais... Tá meio atentivo esse. Ele tá quatro, dois, golpe duplo. É isso. Apenas. E cria dois tesouros. Tô aberto, meio. Tá o Alan. Nossa, é verdade. Cria dois tesouros. É oito de dano, certo? Tô com tritão. Tá quatro, dois. Como que é? Ele mandou o marcador? Ela deu como... Ela só botou ali só pra mostrar qual o poder dele. É quatro, dois. Tá bom. Passou? E aí... Mais dois? Quando eu combate o damage ou a play, eu crio um... Um token de chisou. Isso, vai criar dois, porque ele bateu duas vezes. O Gimli é forte. É, o Gimli chegou pra porradaria, isso. Fez o que se propôs. Passei. Agora esses dados dele, acho que vão confundir, hein? Não, como que eu falo? Quatro, dois. Ah, entendi. Quatro, dois. É porque eu posso até colocar desses que é mais um... Mas só que aí não... Ele é exato, ele não tem... Porque é três, um, sabe? É três, um. Pessoal, desci o portão negro de pé. Tá. E paguei três de vida pra, né? Deixar ele de pé. Quatro humanas, vou descer o Grima. O Grima é um barra quatro, não pode ser bloqueado. Se ele causa dano, a pessoa vai revelar ou vai exilar o topo, até vir uma uma estante ou um feitiço. E aí eu casto de graça essa mágica. As outras ele põe no fundo, em ordem aleatória. É isso. Passei. Grima, Lacaio de Saruman. Grima, língua de Croba. Lacaio de Saruman. Beleza. Vou tirar uma foto de um daqui dos bichos pegando o sol. Saruman, footman. Saruman, footman. Footman é engraçado. Oh! Olha que engraçado, sol. Esses animais são muito engraçados. Coitado do Sauron, rapaziada. E aí, você passou? Cara. Olha aí, olha aí com o que que tá o negocinho. Olha aí, olha aí. Pô, eu esqueço disso, gente. Eu falo passeio e não aperto espaço. Foi mal. Tenho que acostumar com isso. Pois é. Aí eu falei, ó, não dá pra jogar ainda, não apertaram o espaço. Comprando aqui. Vou baixar aqui uma capela isolada, que adiciona uma branca ou uma preta. E entra em pé, porque eu tenho minha planície em jogo. Eu vou pagar aqui. Oi. Dois segundinhos. Eu vou pedir meu cunhado pra jogar pra me bem que é rapidinho o negócio. Que eu tenho que fazer um negócio aqui antes de eu sair. Tá. Pode ser? Tá bom. Tô com cuidado e fala português. Não. Caraca. Caraca, maluco. Quem que é a vez agora? É o Dharma. Só eu. Tô jogando. Tô jogando. Então, aqui. É o seu turno. Toda vez que eles passam, eles vão pressar. Já que ele não entende português, vamos geral focar nele, foda-se. E ele não entende português, então quando você vai falar, pressa aqui, para que eles possam ouvir. Eu vou jogar mesmo, acho que é o mínimo. Qual que é o nome dele? Nathan. Qual? Nathan. 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 Ok. Ok. Vamos na... Graça o inglês de vocês, gente. Ok, beleza. Ok, Nathan. Hello, Nathan. Hello. How are you? Good. Fisque. Nice. Hey, Nathan. Uh, hi. Hi, man. Do you know how to play Magic, man? Uh, yes. Yes. Very nice. I taught her how to play Magic, so... Perfect. So, I'm gonna attack my So Ring. And add more to Menace here. One White and One Green. I'm gonna play... Eu vou virar o meu... Barbárvore e anfitrião gracioso. Não sei como é o nome desse vídeo em inglês. Beleza. Agora eu vou conjurar o meu Barbárvore. Eu tô falando... Eu tô... I'm translating. I'm translating. Estou fazendo a tradução simultânea, beleza? Vai lá. Barbárvore e anfitrião gracioso. Barbárvore... It's... 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 Well, ele é um 05, atropelar e salvaguarda 2. Aí me... Aí fala o que é o português, porra. Contra no campo de batalha. Fale o inglês, porra! Oh... Nathan, Nathan. Deixa eu pegar o nome dele, então. Peraí. Oh, Nathan. Oh, Nathan. Foda. Tree Bird, Gracious Host. Ok. Peraí. Tree Bird. Do you know the Lord of the Ring cards? Uh... Not really, but it's fine. It's fine. Ok, he has Trample. Zero five. I have to... Yeah, it's Tree Bird. Yeah. Zero... Zero five. If you're in life, some characters are in life too. Yeah. When he comes into play, I create two full tokens. Here it is. Ok. Whenever I gain life, I can put that many plus one, plus one counter on a Halfling or a Trifolk. He is... He's not a Trifolk? Oh, he's a Trifolk. Ok. He is. He is, pô. He is a Trifolk. Ok, now I'm going to pay one for my Mentor of the... Meek. Of the Meek, yeah. Mentor of the Meek. And roll a card. And now I go to my Combat Phase. I will pay one to sacrifice a full token with the Sam's ability. I'm going to gain three life. I'm going to gain three life. One, two, three. And he is going to gain three plus one, plus one counter on it. And I'm going to pay one more to sacrifice one more food. Sacrificar mais um. Again, three. Muita vida já. Muita vida é pra caralho. And put up three plus three counter on the floor. Mais um, mais um, mais um, nesse arrombado. Eu tô apenas traduzindo o que ele tá falando, Família. And now I go to my Combat Phase. Agora eu vou jambrulhar o... And I go... Attack... Let's... Let's give the dice the choice. Beleza. No, 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 no. Don't attack me, please, man. I'm 28 life. Come on. Don't attack me, please. It's the... It's the Elvish time. Elvish? Elvish nada. No, 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 no. Sorry, sorry. It's Nathan time. Alright. Nathan, you're going to receive Frodo in your mouth. I really have a choice. He's attacking you. He's four, five, four, six. Tu tem dois triggers. Dois triggers. Yeah, he triggers his ability two times, twice. I draw for him. E descarta. And I draw for the ring. I'm going to discard the card. And I'm going to discard... Primeiro compra e descarta, e depois compra do Frodo, né? Senão influencia na escolha. Eu acho que ele... Será? Mas não posso escolher a ordem? Não, é um efeito por vez, pô. É, você escolhe a ordem. Ah, mas... Não, acho que sim. Mas não dá pra fazer compra do Frodo, e depois compra e descarta. Ah, você dá pra fazer isso? Ah, então tá certo. É o que eu fiz, né? Não, não, o... É, ah, sei lá. É isso? Quando ele ataca. Tipo o seguinte. E o anel é quando ataca. Mas depois as duas três... É, os dois é o mesmo tempo. Ele pode ordenar. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aí eu escolhi primeiro comprar, depois comprar e descartar, oi. Beleza, beleza. Só não mostra as cartas. Tá certo, tá certo. Sim, meu amigo, Fire Blast, essa live stream agora é em inglês. Porque nós temos um convidado. Como é que é convidado mesmo? Guest. Nós temos um convidado americano agora. Porque a mãe só quitou. Harmonize. Harmonize, beleza. A Miri fez o Gimli e saiu fora, cara. É, ela fez o Gimli, meteu oito de porrada no Alan e foi embora. Andrew, eu passei meu turno. Tudo bem. Eu vou perguntar se eu for a primeira vez que eu falo em inglês. O que? Ó, em seu passe... Eu peguei uma blu... E... Eu vou dar um Scry One e vou dar um Draw. Com certeza que ele não entendeu o que eu falava em inglês. Eu vou... Eu vou... Eu vou lembrar a minha volta, mas eu tô com o fone Bluetooth aqui e tô ouvindo vocês. Beleza. Ok. Vou dar uma olhada. Eu quero isso. I don't want that. Eu vou jogar Put de... Put... É on the bottom, né? On the bottom. Para de rir, cara. E eu vou draw uma card. Beleza. Draw usei a card. Tô digirando aqui agora. I'm going to untap. And now... Draw usei. Cadê? Alguém tem que traduzir aí, pô. Essa foi boa, cara. Pô, aí ficou meio ruim. É... I'm going to pay one blue for pre-ordain. Isso. Traduz aí pra galera. Pra... Pre-ordain, ok? Scry two, then draw a card. So... Vai dar uma audência a dois e comprar uma card. Thank you. I'm going to scry two first. Ah, moleque. Oh... Put de... One top, one bottom. To the left. To the right. Eu draw. Dei o draw aqui. Ok? Davi, você vai deixar um embaixo ou em cima, Tia? Um embaixo ou em cima, exato. Fazer um sanduichezinho. Aí, now... Tô pagando... Three. Now, eu tô pagando three. Two green e um whatevers. E eu tô conjurando... I'm casting... Elvish Archdruid. Ele é dois por lá dois. Other elves creature you control get... Mais um, mais um. E eu... Viro... Add one verde... For each elf I control. Mais um, mais um pros elfos, vira e gera uma mana. Obrigada. Pra cada elf eu controlo. Pra cada elf... Os seus elfos... Oh, essa galadriel tá grande, hein? Now, we are going to the combat phase. Ok. Traduz aí, canalha. Vai, vai pro combate. Obrigado. It's time to vote. Vamos votar. Vamos votar, hora de votar. So, I will vote for dominion to the ring tempt me. Vamos votar, o Thiago tá votando com o anel tentado. Cinco seis? É, cinco seis, exato. Five barra six. Ok. Nathan? Yeah? Choose, or tempt the ring, or draw a card. Thiago, you did. You did. Draw a card. Draw a card. Ele quer que você compre uma carta, eu vou falar pra você tentar o anel só pra bugar a escolha aí. Ok. Não, tá na mão do Dharma agora. É, sim, tá. Pode não, tá. Se eu compre uma carta. Se eu... If Dharma chooses for draw, I have to draw. If he chooses ring, I have to ring. É isso. Quantos cards tem a mão? Eu tenho quatro. Não, eu sei. Eu tenho quatro cards em hand. Quatro. É, o anel agora chama melhor. O anel? Então, o anel melhor? Ah, por quê? Não sei. Não sei, cara. Não sei. Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai dar o loot, né? Não, draw a card aí, velho. Pode comprar essa criatinha. Draw a card? É, eu ia comprar a card de qualquer jeito, né, por causa do ataque, né? Enfim. Então, draw a card. Então, eu estou em combate agora. O anel não me tempte. Eu tenho que... Pô, eu queria atacar a Mary, barra Nathan, mas Dharma, qual que está o teu maior bicho aí, Dharma? Ela tomou o... Ela tomou o dano do meu último ataque, do Fernando? Ela tomou, ela está anotando no papel. É, ela está anotando no papel. Não, é porque... O último dano eu tenho 37 já. Ô, Dharma, qual que é o teu maior bicho aí, Dharma? O meu maior? É. De bunda ou de ataque? De bundinha. Aqui, ó. O Barbávio tem oito de defesa. Oito? Ai, tem um ente, cara. Ah, come on. Pelo amor de Jesus Christ. Ataca a Mary, ataca a Mary. Ah, ah... Não, mas só uma coisa, peraí, rapidão, desculpa aí. A Mary ganhou vida? Não sei, não. Ela tomou um do Frodo e depois... Porque no último ataque, ela com quatro, né? Ela não tomou os últimos quatro. Ah... Ela estava com 37? Então... É que o Nathan não apertou ali o bagulho. Deixa eu tirar a vida. Nathan didn't press the bagulho. De bagulho. Mas, senhora, mas é quatro de porrada aqui? Tá, eu tava... Quando eu saí, eu tava com 41. Aí... Ah, tava com 41? Então tá certo, cara. Ah, então... Então tá certo. Aí foi quatro de todo? É, é... Foi mais quatro. Mais quatrinho. Você recebeu dois ataques dele. Um que ele tava 1 barra 3 e o outro agora ele tava 4 barra 6. Então já foi cinquinho dele. Cinquinho dele já. Mais alguém bateu na Mary, não? Eu não lembro, acho que não. Eu ainda não bati ninguém. Tá. Eu bati no Dharma na última vez e agora eu tô batendo na Mary. É isso. E agora eu tô batendo na Mary. Frô da mídia? Frô da mídia? Frô da mídia? Frô da mídia. Frô da mídia. From behind. Não, agora é só... Ah, a votação é o trigger. É, a votação é o trigger. I'm attacking you, baby, with the Elfa Fodona. Elfa Fodona. Ela tá 6,7. Yeah, I have any... You have any bottle. Volta aqui, Sauron. Volta aqui, Sauron. Vai pra onde, canalha? Sauron, Sauron. 7? Oh, you can't do just here. 1, 2, 3, 7. Não, não, 6, só 6. 6 de dano, 6. 6, 6, isso. Tá, e I'm... Ué? Ih, what the fuck? Come in rapidinho, família. Tem que clicar na... É, porque tava fora da tela. Your turn, my friend. May re-rolley. Your turn. Ok, well, I guess we're gonna... Untap. Untap. Ok, digirar. Not draw. Comprar. Optap. It's so close. It's so close. It's gonna lay a land. Think what I wanna do. Ok. Ele está pensando o que vai fazer. Is... Would you say I should name that or that? This one, because the deck is about this one. That's what it is. Alright. So, three mana for Harold's horn. Harold's horn? The name of the human. Harold's... Escolhendo os humanos. A corneta, né? Isso, a corneta do arauto. And I have two of these, right? Yes. So, I'm gonna sacrifice one and tap the other two to bring out Boromir. 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 Hope, né? Gondor's hope. So... Gondor's hope. Another legendary creature enters the battlefield under your control. Put a 1-1 counter on the family. It's now a sport. So, these are 1-1 counters? No. Awesome. So, he needs a 1-1 counter. Typically. Nice. My god. When Boromir enters the battlefield, look at the top six cards of your library. You may be able to get a card of the act. Pô, o inglês do Nathan é bonzão, né, man? Pois é. Por que ele ganha esse marcador mais um, mais um? Não entendi. Por causa que toda vez que entra uma lendária... Whenever another legendary creature enters the battlefield, Put a 1-1 counter on Gingling. Entendeu? Ah, habilidade do próprio Gingling. É, habilidade dele. His ability. Isso aqui. É o cunhado da Meiri, o Fernandinho. Her brother-in-law. É isso? Cunhado? Caralho, moleque. Porra. Isso é muito bem. Porra. Caraca. Cinco anos de CNA, porra. Come on. Rendeu, rendeu. E para Boromir's ability, I drew the top six cards of my library and I'm going to reveal this human, the Verge Rangers. Verge Ranger. Verge. Revelando ele? Pô, ele em campo? Não, ele bota na mão, mas ele... Ah, entendi. Só revela. Isso, revela e bota na mão. Reveal. 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 You may reveal a human and put in your hand. Reveal, sim. Sim. Eu tenho 5 cards in the bottom of the library, so this goes in my hand. But let me know if you want me to keep it on here for a little bit. Ok. No, no. This spell table cannot... This spell doesn't recognize this. Larger brains yet. Deixa eu pegar o nome desse bug. Verge Rangers. Verge Rangers. Verge Rangers. Valeu, valeu. A trilheira dos confins. Boa. Fuscal, tamo junto, meu querido. Obrigadão pelos três meses de apoio, ó. Beijo no coração. Ok. Então, rapaz, meu bicho é bravo, hein? Já, é... Stay dele. 5... É só 5. Ok. 3. Gimli. That's a double strike. Every time when you attack, you make one treasure. Cause it's double. Sure. No, not attack. It's damage. Cause damage. Yeah, it causes damage. Oh, ele tá 5, né? I'm not gonna just... You're constantly leaving yourself up for... I understand. Não vai atacar ninguém? Jambrólia. Jambrólia. Não, cara. Não, nem começou o jogo, eu tô apanhando. Eu tô almo, né? Tem que bater no Dharma, mano. Tá com muita vida. É uma boa, é uma boa. Tipo, eu não bati nele porque ele tem um bicho com bunda 8, né? Então, não ia funcionar, não ia adiantar. Mas esse Gimli aí, Jambrólia, um bicho de bunda 8. Sim, eu acho que essa vai ser a minha turn. Eu vou passar a turn. Ok. Não atacando? Não atacando. Ele quer ficar com defesa. É, ele tá protegendo. Eu tô comprando aqui. Descendo o terreno. Eu vou manter a defesa. E aí, Thiago, olha a carta aqui que eu te falei que você conhecia. Nossa, essa é muito boa. É o... Pra fazer uma na vermelha aqui, eu tenho que pagar uma de vida. Um ring to... Ah, não, to bind... Não, é. To bind them. To bind them. In the darkness, bind them. É, in the darkness, bind them. Bind them. Quando ele entra, vai triggar o anel, certo? Eu vou escolher alguém pra... Isso. Eu vou colocar o anel, vou colocar no Grima. Nossa. E faço a aparição. Nossa, o Grima com o anel é muito bom, né? Porque ele já não pode ser bloqueado. É, eu vou pro combate. Vai pro combate. Se ninguém tiver a resposta aí, eu vou no... Vai castar uma spell, né? Vou fazer... O Dharma, tá indo aí. Um no Grima. Ih, ó, spell aí. Um no Grima aí. Não pode ser bloqueado, cara. É. Por quê? Ah, não pode ser bloqueado? É, o Grima, ele não pode ser bloqueado. Toda vez que ele causa num jogador, você revela cards do topo do seu Grimora até revelar uma instantânea ou feitiço e ele casta de graça. Ele pode castar, eu acho. Ah, ele? Do meu Grimora ou dele? Do seu. Ó, é o seguinte. O Grima tá te atacando e ele não pode ser bloqueado. Você toma um de dano. Aí você toma um de dano. Tá. Quando você toma dano do Grima, o jogador que tomou dano dele, exila do topo até vir um feitiço ao instante. E aí eu casto isso sem pagar nada. E depois eu devolvo, né? O resto no fundo numa ordem aleatórica. É. Então, beleza. O que eu conjurei vai pro cemitério. Criatura. A lanterna com a mártica é um burro, um milbo, um pântano. Ah, é? Acho que sim. Uma esfera com o grande, achou. Feitiço. Estrutura de criaturas com o poder maior que o poder da criatura alvo. Ah, interessante. Vou castar. Vou castar. Ah, o poder maior que o Grima. Fechou. O Grima é 1 barra 4. Só sobra. Calma, 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 calma. Calma. É, você pode anular. Não. Quer dizer, tem duas manas aí. Pô, o problema não é isso. O problema não é isso. A aparição tá aqui ainda. Tá correndo tanto. É, foi mal. O diadema é complicado aqui, pessoal. É o carro da pamonha. Eu vou meter um louco aqui, Fabio. Se liga. Se liga. Eu vou... Eu vou pagar três. Eu vou tapar para dois. E tapar para três. E eu vou destruir meu elvish archidruid. Ok? Você vai destruir ele mesmo? Sim. Por quê? Porque meus bichos são tudo... Tirando a Galadiel, eles são tudo um barra 1. Pô, eles não vão morrer. Ah, nossa. Aí destrói todas as criaturas com poder maior, não é isso? É isso. Maior que um. Ele tá dando mais um, mais um para os outros elfos, entendeu? Aí vai ficar tudo um... Mas... Tiago, se você destruir o Grima, em resposta, ele não vai poder ser o alvo, né? Calma aí. Como que é o nome da carta? Ah, boa. Pode ser. Não, derrubaram os poderosos. Destrói todas as criaturas com poder maior que o poder da criatura alvo. Se você destruir o Grima, ela não vai dar alvo em nada. Eu não sei se é assim que funciona. Eu tenho quase certeza que ele tem razão, cara. Não precisaria confirmar mesmo. Mas eu acho que sim, cara. Alô, chat? Ajuda aqui, chat. Cadê o nosso chat? O que é? Derrubaram os poderosos. Calma aí. Derrubaram os poderosos. Kederer. Boa. Derrubaram os poderosos. Comanda 2017. O que é? O que aconteceu? Ó. Use the power of the target creature as fell the mighty resolves to determine which creatures are destroyed. Qual a escrita? Fell the mighty doesn't target any of those creatures, ok? So, a creature with hexproof or protection from white will be destroyed if the respawn is... If its power is high enough, ok? Fell the mighty won't destroy the target creature, ok? If the target creature is an illegal target when Felder might tries to resolve, Felder might want to resolve. Ah, isso mesmo. Então, come on. Então, very thank you. Ó, então eu vou responder destruindo o Grima. Eu acho que agora eu deveria ter feito a... eu não deveria ter feito a jogada, acho que eu preferia a minha jogada. Eu ia limpar a mesa, tá ligado? É, pois é, cara. Eu te garanto dois turnos sem te atacar por causa disso, tá? Boa sorte com esse game, Lili. Obrigado. Mano, o Darmi entrou na minha mente, cara. Foi bom mesmo, o Grima. Não, foi demais. E aí, passou ou não? Foi o Grimash Blue Beans. Passei. Passou? Ah, beleza. Eu te amo. Você quer voltar, Tiago? Não, não, não. Relaxa. Agora já foi, já foi. Eu não tenho certeza se foi melhor, então. Agora pensa que você não perdeu a Galadriel, pô. É, é, é. Ok. Eu vou baixar aqui, então, o Pântano. Como é que é? Não, é um Pântano. Vou pagar aqui, quatro. Eu vou baixar esse merceguito aqui, ó. Nossa, esse bicho bom. O que é o Pancake? Qual o nome dele? Boa, toda vez que você cria, eu sacrifico uma ficha. O oponente, nossa oponente. Isso. Acho que é Mirkwood Betts, se eu não me engano. Mirkwood Betts. Mirkwood Betts, é isso. Mirkwood Betts, exatamente. Então é isso, sempre que eu... Ele voa, dois, três, sempre que eu crio, a sacrifício de uma ficha de comida, o cara pode me enxergar de um de vida. Não, é qualquer ficha. Não, ficha, ficha não. Tesouro. Eu acho que eu não criei a ficha do Sam no último turno, pra falar, falando nisso. Eu acho que não. Mas enfim. Vou pagar aqui um, e vou comprar uma carta. Beleza. Com o mentor. Pô, deveria ter deixado eu resolver aquele negócio. Parabéns. É porque ele entrou na minha mente, tá ligado? Ele entrou muito na minha mente. Tomara que vá aí, Mirkwood Betts. Opa. Oi? Ué, vamos? Vamos lá. Bote. Não, não. Por que chama a senhora? Bom. Como eu falei que eu não vou atacar o... O nosso amigo... Tiago. É, meu Deus. Eu vou... Até a próxima hora. Tchau, tchau. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou para a fase de combate. Vou criar a ficha de comida, todo mundo toma um aí. Eu vou pegar um. 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 E aí, eu vou pagar um. Tomas. Sacrificar aqui a comida. Todo mundo toma um de novo. E eu ganho três. Um, dois, três. E... O foro ganha lá. Uns três aqui. E agora... Como eu falei que eu não vou atacar o Tiago. E eu vou atacar com menos vida. Vou de novo aí na Miri. Ô, louco. Vai triggar o Frodo. Vai triggar o Frodo. É rapidão. Aliás... Na verdade... Ela pode bloquear ali com o bicho. Golpe duplo. Vai matar meu Frodo. Então, eu não vou nela, não. Vou na Lan aí, ó. Caraca. Coitada, Lan. Eu coloquei na vista. Calma, tem o Trigger. Tem o Trigger. Ah, tá. Tem o Trigger aqui, ó. Vou comprar do Frodo e vou comprar do descarte. Ah, e o Anel tentou. Eu vou pro próximo level aqui, né? Vai sacrificar a minha... Calma, o Anel... Tudo isso que você ganha a vida, ele te tenta, né? É, pô. Esqueci disso. Eu soubesse disso. Tinha ido na meia, na verdade. Não, eu tô trigando agora, cara. Quando você tá atacando pro Frodo, ele vai subir um. É. É, toda vez que o Anel tenta, né? E aí é quando ganha a vida que tenta, não é isso? Toda vez que for, eu tento... Não, fica atacando pro Frodo. Ah, é quando ele ataca. Não, beleza, mas ia trigar do mesmo jeito. Deixa eu ver, deixa eu só jogar algum bagulho fora aqui. Vou jogar... Vou jogar... E aí? 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 Sete batalhados. Coloquei aqui. Boa. Então é isso. Tá. Passou? Passando. Vai lá. No passe eu vou gerar uma verde, vou virar o Piper e eu vou... Eu tenho oito cartas aqui, eu tenho que descartar uma. Descarta uma aí, canalha. É, você pode descartar agora. Eu vou fazer a Hornet Queen. Eu não vou descartar não, pô. Vou baixar aqui no final, então desculpa aí. Troca. E? Vou achar um Birds of Paradise. Beleza. É aquela que faz ficha, Thiago? Isso, quatro fichas. Quatro tokens, insectos, 1 barra 1, with flying and death touch. Ok? So, untap. I'm untapping everybody. Now I'm drawing. Oh. I just don't know. Ok. Oh, beleza. É. É, shit. Agora que eu me lembrei, só triga quando eu... Ah, cara. I need an elf. I need an elf. Ah, tem que fazer um elf. I need an elf. I need an elf. Ahn... Acabou, acabou o gás dos elfos, Thiago. Não. Tem, não. Tem que comprar a carta, Thiago. Ahn... I'm going to buy. I'm going to buy a carta. Pô, eu tenho... Ahn, eu tenho como comprar, mas eu... Ai, cara, desistou. Triste. Eu vou pagar cinco. Tô voltando, gente. Beleza. Cinco. Agradece o Nathan aí por ter jogado aí, pô. Oi, agradece aí, pô. Ele... Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá. Ah, é. Não. Eu vou pagar. Paguei cinco. Eu vou fazer uma... Confluência Mística. Eu vou... Comprar... Olha. Comprar duas cartas e devolver uma carta pra mão do seu dono, tá? Pode ser? Sim. Pode. Eu vou comprar duas cartas e devolver um Frodinho pra mão do seu dono, porque o Frodinho tá muito grande. Beleza. Boa. É isso aí. Comprar duas. Holy shit! Vou... Lá vem. É, eu vou fazer um... Uma Island. Eu vou gerar aqui... É, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco Manas. E eu vou fazer um... Lothlorian Blade. Equipamento que é o seguinte. Toda vez que a criatura equipada atacar, ela causa dano de combate igual o seu poder. A criatura alvo que o jogador defensor controla. É... Eu gerei cinco, paguei três pra fazer. E ela tem Equipar Elfo 2. E eu vou equipar a... Amiga... Galadriel. Oh, shit! Galadriel. Beleza. Eu vou deixar aqui, ó. Tá no level um. E eu vou deixar aqui uma coisa. Então, toda vez que ela atacar, ela causa dano igual o seu poder. A criatura alvo que o jogador defensor controla. Beleza? E... Eu vou para o combate. Caraca, esse bicho... Ah, cara, esse bicho tá muito grande, velho. O bicho do Dharma tá muito grande. O... O Jean Brolias ali. Ele é... Ah, ele é... Ele é 3 barra... Oito. Oito. 3 barra 8. Hum... Não. Tu vai me... O Ent? Não, calma. É o Ent. 3 barra 8, ele não mata a Galadriel. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar o Dharma com a Galadriel. E eu vou atacar a Meire com... Exército de abelhas. Exato. Pô, vou tentar deixar a vida igual da galera. Ó, vou atacar 4. Então, hein? É, 4 de danos. Não, 4 não. Vou atacar... Pera aí. Eu vou atacar a Meire com 4 e o Alan com 1. Insetinho. Vou deixar só um inseto aqui voando. Se for 1... É... Oh, ele... É 4 diferentes... Tokens. Sim. Não, ele atacou apenas com 1. Amém. Esse equipamento aí, Thiago, deixa eu ver. Pera aí que eu vou botar o nome dele aqui. É, ele é o... Quanto que... Loflodding Blade. Ele tá te atacando... Quantos voaram nela, Thiago? Loflodding? É... 4, 4. 4 de dano. 4 de dano. Ela tem algum efeito? Ela é 4, 4? Só 4, só 4. É 4 de dano voando, 1 de dano voando no Alan. E eu tô atacando o Dharma com 5 de... Com 5 de dano. 5 barra 6 o Dharma. Mas eu vou causar o dano no Sam. Quando ele ataca, ele causa dano igual o poder dele. É uma criatura alvo. Tá, então o Sam vai pra cá. E o... O Barbárvore vai bloquear ela aí. Beleza, justo, ok. A gente não volta porque não entrou o Elfo, certo? Isso, não entrou o Elfo, exatamente. Ela tá 5... Tá? Ela tá 5 barra 6. 5 barra 6? Isso. Isso. Isso, my friend. Tá. É isso aí. Então é isso aí. Bloqueei aqui, ó, no Barbárvore. Perfeito. Então é isso. Resolvido o probleminha. Tô passando pra Mary. Mary? Ai, cara, cadê meus Elfos? Chega, Thiago. Tá bom, já. É, o que Leora Matis falou, né? A habilidade do anel depende muito desse negócio de votação. E por mais que comprar carta é muito bom, se você não tem os Elfos pra fazer toda hora... Meire? Nathan? Oi, oi, oi. Não. Estou estrategizando. Hold on, hold on. Eu preciso... É pra mim comprar carta? Não. Já comprou, já não comprou. Tô passando. Sim. Ok, então, hold on. Então, untap. Upkeep, então, no início do Upkeep, olhe na carta de cima da sua biblioteca. Se é uma carta de criatura do tipo escolhido, que é human, você pode revelar e colocar em suas mãos, então, estamos olhando para o topo aqui. Não é human, então, eu vou desenhar isso. Ok. Parece que eu tô jogando com os cara do Command Zone. Muito legal. Então, então, nós vamos jogar uma terra. Oi, Ben. E aí, nós vamos... A gente continua em inglês, né? Ele fez um terreno. Baixou dois. Só o terreno, né? Agora a gente tá pagando três. Então, três para o... Verge Ranger. Verge Ranger que nós revelamos a última vez. Now, this lets me look at the top card of my library at any time. Ok. How many LANs does everybody have? Oh, my God. At least five. Six. I have six. 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 I have six LANs. Okay, so... We're good now. Yeah, we'll have six now. Alright, so then, in that case, what I'm gonna do... Alan, what is your defense card? Three. But it has Death Touch? Menace. Menace. Okay. Menace. Death Touch? I want to see how I can do this. Oh, vai vir em mim, cara? Hashtag chateado. Oh, cool. Okay. We're gonna attack... Alan with both Gimli and Boromir. You have to trigger something. I'll teach you. Yeah, so when Boromir attacks, I can look at the top six cards of the library, and if there's a human, I can reveal that and put it into my hand. I'll see it there. I can reveal. Only if I put it in hand, I have to decide. Ah, ele não tem que revelar? Não, ele tá decidindo ainda, pô. Ah, tá, tá, tá. Human. Se ele revelar, ele põe na mão. É, se ele encontrar um humano e quiser colocar na mão, ele revela. Ou o artefato. Não tem como ele não encontrar um humano, gente. Não, cuidado. Ele se vê só feitiço na mão e terreno. Então, aqui são as cinco cartas que estão indo na parte. Oh! Ele tem que revelar a humanidade. Ah, é o fiendhunter. É o que é a Tresilla. Ok. Não vai exilar meu bicho não, né? Agora você tem que bloquear. Estou bloqueando aqui na aparição. Sim, então... Então, agora... Na aparição? Ah, tá. É o Gingli? Gingli? Você bloqueou, Alan. Bloqueei aqui. O Gingli, né? O Gingli. Isso, toma outro. O Boromir, eu vou tomar, né? Sim. Três, quatro. Três. Um, dois, três, quatro. Não, não. Três, três, três. Três. E agora? Gente, eu já falei que eu estava pronta, tá? É porque ele está gostando de jogar. Ele quer me dar uma amizade. É bom, pô, para a galera entender a importância de se falar inglês hoje em dia. Olha aí, ó. Atenção, cursos online de inglês. Patrocine este canal. Olha isso que a gente está fazendo aqui agora. Entretendo. E a gente tem que continuar falando inglês, na verdade, né? Se ele vai continuar jogando, então é isso. Do, Gil. Obrigado, por favor. Vamos fazer os três mena que eu tenho deixado para jogar Feedhunter e vamos exilar Galadriel. Não, Trubérde. Trubérde, por favor. Como é? Exilação de Galadriel. Trubérde, Trubérde. Trubérde, você precisa aprender português. É muito divertido. É muito divertido. Ok, essa é a minha turnê. Reto, Alan. É você, Alan. Desvirando, comprando. Oh, tecnicamente, isso me custa uma menos mana, então eu posso manter uma. Ok. Então, pessoal, trigando aqui a saga, certo? Na verdade, dentro do draw. Aumentando. Não, é depois do draw. Cria uma aparição e tenta o anel. Beleza. Coloca o anel nele. Obrigado. Agora eu vou cagar meu jogo, né? Oh, isso aí tem que ir para o player. Descer o terreno. Ok. Uma vermelha aqui para pagar uma de vida. Eu não peguei montanha nesse jogo, cara. Red, pay life, ok. Mais duas. Mais duas. O que é isso? Eu vou para algo. Eu vou para algo. Ímpeto brilhante. Ímpeto brilhante. Ímpeto brilhante em... Ímpeto... É isso mesmo? Eu vou para um criaturo. É que vai ter mais dois. Mais dois, mais dois e atiçar a criatura. Quando a criatura atacar, eu faço um tesouro. Quando a criatura atacar, eu faço um tesouro. Ah, que interessante. Eu vou para o Gimli. Ai, escaralho. Toda vez que a criatura atacar, você faz um tesouro? Isso. Beleza. Ô, Meire, o Gimli agora é obrigado a atacar todo turno e não pode atacar o Alan, hein? Bom para ele. É, exato. Péssimo para mim e para o Dharma. E estou passando. Não consegui rampar esse jogo, não. Então, vamos lá. Falta a barra de espaço. Nossa, acabei de ver um bagulho muito absurdo. Muito absurdo aqui. Beleza. Fala aí para o Dharma aqui. Olha o que a Lothwar em Blade faz. E olha as criaturas que eu tenho aqui na mesa. Ah. Lâmina da herança. Brabo, hein? Morre. Nossa. Brabo. Brabo. Ela tem outro anão no deck? Boa noite. Ela não rirra, né? Que passarinho lindo. Tá. Então, vamos lá, né? Let's go. Let's go. Eu vou mostrar aqui. Para de mostrar as cartas aqui, cara. Eu estou mostrando. O Nathan ainda está aqui? Não, é a Meire agora. Não, ele já foi, já. Ah, tá. Então, vamos saber se eu vou continuar falando inglês. Vou pagar dois aqui. Três. Quase não que nem mora, gente. Eu ia, irmão. E aí, irmão? Posso jogar? Posso jogar? A provisionista é incansável. O que que isso faz? Ela tem... Ela é 3-2. Ela é um elfo batedor. Então, ela é um elfo que bate. E ela tem atarde. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, eu crio uma fecha de comida. Legal. Seria bom no meu deck isso. Pois é. E aí, eu vou baixar aqui uma ficha, um terreno. E adicionar uma menina color. E aí, eu vou criar a ficha de comida. Esse é o mundo de vida aí. O mundo de vida, né, galera? Dezenove. Tá. Deixa eu ver aqui. Agora, cinco. O mundo custa dois. Não dá pra ligar isso. Eu vou apagar aqui dois. Um, dois, três, quatro, cinco, dois. Vou apagar dois aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dois. Um, dois. E vou baixar o produce. E pagar um do mentor pra comprar uma carta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse mentor aí tá escaralhando também, né? E aí, eu vou pagar... Doar, mas... E vou botar o... Gol. Gol. Um barra um esquivo. Essa criatura não pode ser bloqueada porque a criatura dos poderes superiores é ela. E no início da sua etapa final, cada ponente sofreu dano do gol. Dano de combate do gol. Nesse jogo, pede a quantidade de vida igual a quantidade de ponto de vida que você ganhou na instrumento. Gente, agora a pergunta é que não quer calar. Termina, termina. Aí eu falo. Aí eu vou pagar um e vou botar a carta. Mentor. Não, calma, não. Deixa eu falar aí. Qual que é o poder dele? É um barra três? Um. Um barra um. Ah, um barra um, tá. Eu confundi com outro golo que é três, um. Pode dizer aí, gente. Oi, gente. Agora a pergunta é que não quer calar. Quando vocês escutam golo, quem assistiu o Senhor dos Anéis, vocês automaticamente sentem o engasgo? Sim. Quando ele fala o nome dele. Sim, eu não consigo falar golo. Eu só falo. Camila achou que fosse um gato passando mal. Gola de pelo. É o. É o. Ai, gente. Boenos, boenos. Não posso fazer nada aqui. Ótimo. Eu vou receber uma guinilada depois. Maybe. Eu vou simplesmente... Você fez a comida do Sam no início do combate? Ele não fez o Sam. O Sam tá fora aqui. Ah, é o Engels, cara. Esquece. Eu vou visitar a Meirely com o morceguinho dois, três. Eu tomo, né? Um, dois. Não, um, três. Dois. Dois. Dois de dano. Dois de dano. Ah, tomei. Estou passando. Passante. Amém. Vambora, família. Vambora, família. Tem um elfo no topo do meu bribório. Vai. Tem um elfinho no topo do meu bribório. Demorei muito? Ó. Não. Só uns três dias, mas tá bom. Brincando. Zona. Vai, elfo. Vamos, caralho. É um elfo, porra. Nossa, esse elfo é brabo. Deixa eu olhar aqui essa mesa. Pra ver qual que é a maldade que eu irei fazer, Redis. Tá, já pensei na maldade. Eu irei fazer, Redis. Não, não irei fazer, Redis. Ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou virar o Arquidruida pra gerar uma mana pra cada elfo aqui em jogo. Eu vou gerar a de um 40 elf. Um, dois, três, quatro manas. E aí, eu vou pagar mais duas maninhas aqui. Vou trazer de volta a Lady. Lady Galadriel. Ah. De Mississippi, Missouri. E aí, agora, eu vou pagar três maninhas. E vou fazer um elfinho chamado... Errei, quase que eu fiz. Quase que eu joguei a carta errada. Reclamation Sage. Quando é de campo de batalha, eu posso destruir o artigo. Ah, não. Ou equipamento alvo. Ah, tá. É, calma, cara. Bastante opção aí, tem bastante opção. Não, eu não vou quebrar do Alan, porque eu acho fácil que ele... Coitado, o menino quase não conseguiu. Não vou quebrar esse bagulho do Atiçá também, que eu quero ver o circo pegar fogo. Eu tô na dúvida... Ah, eu acho que... Cara, eu acho que eu vou quebrar a... Eu tô na dúvida entre a Blade do Gimli, que tá deixando ele muito forte, ou a corneta do Arauto, que dá muita... É, é, se dá. Caralho. Se dá. O que vocês acham? A Blade ou a corneta? A corneta. Corneta? Deixa o Gimli boladão. Deixa o Gimli boladão, beleza. É, eu também acho. É, você quer o Gimli boladão, né? É, porque assim, se ela bate em mim, eu dou champ block. Se ela bate em você, você perde criaturas boas, entendeu, Darma? Você tá com 47 de vida, Darma. Você tá com 10 de vida a mais da pessoa que tá com mais vida, entendeu? É isso aí. E não vai atacar o Tiago, porque ele tem neftode. Ô, Mary. Estou destruindo sua corneta do Arauto. Mas ele tem golpe duplo, pô. Deve ter o Tiago adianta nada. Ah, é verdade. Ué. Mary? Alô? Mary? My friend? Mary? My friend? Oi, gente. Oi, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá dando alvo no seu... A sua corneta. Destruindo o artefato alvo, o seu corneta do Arauto. Essa? Isso. Tá. E aí, agora... Não. Antes disso, eu vou pagar... Putz, eu não vou ter mana pra pagar. Eu fui burro, né? Tem duas mana aí. Tem mais os elfos. Tem uma, duas, três, quatro manas. Só que eu poderia ter feito de uma forma mais inteligente. Pode voltar, amigo. É, porque se eu fizer isso com a habilidade... É... Se outro elf... É isso. Eu vou fazer com a habilidade da Elvis Piper. Porque aqui eu pago um só e boto a Reclamation Seeds na mesa, entendeu? Então... É que ele girou três... Quatro, cinco. Eu amo essa carta. É. Porque agora eu pago cinco manas, né? Vou virar esse outro elfinho aqui. E aí, eu vou anexar a Lothlorian Blade nesse insetinho aqui. Ô, gente. Por que a Elvis ainda tá na mesa? Alguém destrói ela, please. Ah, calma aí. Nem fiz nada com ela até agora. Por quê? Porque eu não compro criatura, pô. Tá loucada. Ó, vamos lá, gente. Galadriel Trigger. Vocês querem que eu compre uma carta ou que o anel me tente? Eu vou votar agora pra comprar carta. Comprar carta. Eu vou ter o anel de tentar. Tá. Mas os dois já votaram pra comprar carta, ela tem que comprar carta. É. Então, já comprei carta. Vou comprar carta, então. Ok. E aí, agora eu vou pro combate. No combate, eu vou atacar o Dharma. O Dharma. Teria um bicho voador. Ah, seu único bicho voador tá virado. Então, eu vou te atacar com todos os meus bichos voadores, o Dharma. Não, Mito. Eu vou deixar só um em pé aqui pra dar um champ block no C.A. Meire resolveu me bater com o Guile. Mas eu acho que ela não vai fazer isso, porque ela não é malvada, né? É. Dharma. Eu tô te atacando com todos os voadores. É um, dois, dois e outros três, um barra um. No total, cinco. Só que, no ataque, eu vou fazer o Trigger da Lothlorian. Eu vou fazer o Inseto causar um de dano no seu... No barbárvore. Só que, como tem Death Touch, ele morre. Show. E aí, são cinco voando. Já foi, né? Então, é isso. Passei meu turno. Ué, caralho. Pera aí. Aí, caralho. Foi. É isso, Camila. Bora. Tudo. Oh, caramba. Danodraw pra caramba. Quem? Tá. Eu tô com quatro na mão. O Dharma tá com sete na mão. Tá dando draw da onde, Dharma? Do... Do... Ah, dois draw. Dois draw. Pera aí, deixa eu fazer esse Trigger aqui. Quantas lentes você tem? Eu tenho... Acho que... Eu tenho seis, só. Eu tenho seis também. Tem mais lentes? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Se meu oponente controla mais lenda que eu, eu posso pegar uma lenda do topo. Aham. Mas você não tem seis? Eu tenho seis. Mas o menino tem sete. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Alguém tem sete sim. Tá certo. O que que houve, ô Fernandinho, do left touch da Dando? Deu problema? Tá. Aí eu posso jogar. Beleza. Tá. Essa é a... Cliff top. Se eu tiver uma montanha ou um plains, eu posso jogar um topo. Tá. Beleza. Aí agora eu vou comprar minha casa. Não, calma. Calma, 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 calma. Eu coisei o trigger desse daqui. É no início da manutenção, né? Se alguém tem mais terreno, se procura... Não, 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 não. Não. É... Eu falo, as long as oponentes controlam mais lenda do que você, você pode jogar uma lenda do topo da biblioteca. Então, mas eu acho que você não pode jogar isso em qualquer momento, entendeu? É esse que é o problema. Se você ainda não comprou a carta do turno, você tem que comprar a primeira, porque você só pode jogar... Você só pode usar essa habilidade em tese. Não é, tipo... É uma habilidade que ele tá te dando, né? Mas só pode usar ela se você tiver num momento que você possa jogar um terreno, entendeu? Tanto que, por exemplo... Até, tá, peraí. Rapidinho. Eu falo assim, ó. You can play a land this way, only if you have a available land play remaining. Isso. No caso, é porque se você jogar o terreno do turno, você não pode jogar mais uma, entendeu? Tipo, você tem que respeitar todas as regras de jogar terreno. Você desvira a compra, aí você olha o topo. Se for um terreno, você faz do topo. Em vez de fazer da sua mão, você faz do topo. Tá, então eu vou pegar essa daqui como minha... A que eu coloquei. É, seria o seu draw. Você pega ela, aí agora você pode olhar o topo. Aí se for um terreno, você pode colocar. Mas no caso... Ah, então, beleza. Aí, no caso, você teria que, tipo assim, não jogar ela, entendeu? Porque aí você pode jogar do topo. Porque jogando ela, você vai ter sete. E como o Dharma tem sete também, empata. Tá. Aí... Tá, eu vou colocar minha commander, né? Beleza. Tava na hora, né? Né? Tá. Uma, duas... Ixi. Ixi, é muito bom. Três. Quatro. Ei, garoto. Ei, boy. Cinco. É, cinco. Ah, não. Preciso de uma azul. Pelo menos não fez outro humano noturno. Tá bom. Ela custou um a menos, né? Colocar aqui. Ela, cross-strike. Ô, Meire, ela custou um a menos... Ah, não, não custa não. Veja aí, veja aí. Não, porque você tirou minha... Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. Caramba. Foi de maldade, não. Era o único elfo que eu tinha pra fazer. Eu precisava fazer um elfo. Tá. É. No começo do combate, na minha vez, Inferno da Human, entra no campo de batalha. Pera aí, meu amor. Espera só um tiquinho, né? Espera só um tiquinho. Wait a second, ok? Thank you. Onde eu controlo isso? Gente, lê aí. Fazer um favor. Se não entrou humano, não vai fazer agora. Seu outro humano entrou, mas... Entrou outro humano? Não. No começo do seu combate, se outro humano entrou no campo de batalha nesse turno, você faz um 2-2, K'Night. É... 2-2, 2-2. Faz 2-2-2. O humano K'Night é com atropelar e ímpeto. Se você controla 6 ou mais humanos, compre uma carta. Mas não entrou humano, então no início do combate não vai trigar. Ah, é verdade. Só triga quando entra humano, né? Outro humano. Assim, se ela não vai, não. Agora no combate, é obrigada... E tá demais hoje, né? É... Tá, aí... Eu vou atacar... Peraí, tive a mesa do Thiago, né? Thiago, você tem alguma coisa pra defesa? Tem um monte, né? É. Eu tenho dois... Eu tenho dois bichos que eu não vou usar pra defender e dois bichos que eu posso usar pra defender, que eu não... Não tenho uma opção, né? Mas eu atacaria que tem mais vida. Só tem uma opção. Só tem uma opção. Guerra. É a única opção. Atacar os hobbits. Bate nos hobbits. Bate nos hobbits. Bate nos hobbits. Gimli empolada nos hobbits. Gimli entrando no condado, dando uma chada. Qual que é a carta mais forte que você tem do... O... Dormann? Mais forte? Essa é 3-2. 3-2? O mais forte ali passa a fome. Passa a fome. Tá falando forte de... 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 Pra defesa. Pra defesa. De... A defesa mais forte é 3. Resistência é 3. Então eu vou te atacar... Ó, se quiser atacar o... Se quiser atacar ele com o Gimli e o Boromi me atacar, eu tomo o dono do Boromi pra você fazer o trig do Boromi. Tá bom, então. Vai assim. O bicho atacou, eu faço um tesouro aqui. Tá, é. Ele é quanto? 1, 2. Cai. Antes do dano, faz a habilidade do Boromi. Olha 6 e pode revelar um humano ou um artefato. Então, isso foi isso. Mas o Boromi é muito bom, moleque. Pode ser. Gente, só o lendo. Meu Deus, mentira. Mentira, mentira. Só tem uma carta. Pô, tá bom, melhor do que nada. O resto tudo é lendo. Ó. É, humano ou artefato. É, pode ser. Não, mas só saiu lendo. Essa aí foi o único humano que saiu. Que bicho é esse aí? É o que previne o dano? Ah, o Boné... Ixi. Foi na mão, né? A primeira vez que essa carta, outra criatura ataca... Ah, é o médico. As pessoas que eu controlo, ela ganha indestructible. Beleza, é o médico. Até o fim da vez. Aí se eu sacrifico ela... Médico da linha de frente. Frontline médico. Frontline médico. Isso. Beleza, eu tô... Eu tô tomando. Calma, calma, calma. Tô tomando. Eu vou tomar três e vou se dar. De parrada aí? Ela tá batendo... Ela tá batendo cinco... O que, Emiliano? Cinco, três, golpe duplo. Cinco, três? Não ganha mais... E os mais dois, mais dois ali do encantamento também? É o mais dois do encantamento. Qual o encantamento? Esse aqui é ele. Dá mais dois, mais dois pra criatura e atiça. Meu Deus, ok. Então é sete, sete, né? Não, sete barra... Ó, Meire, ele é um. Ele ganhou mais um naquela hora. Sete barra cinco. Sete barra cinco, golpe duplo. Toma quatorze. Pera, ele ganhou... Ele ganhou mais um agora, gente. Porque ela fez a Elwin. Quando a Elwin entrou, como ela é lendária, o Ginley ganha mais um marcador. Isso. Boa. Tem, estriga. Tomei. Que? Calma. Toma, toma isso. Você vai tomar três, seis, sete, oito. Tu vai tomar dezesseis... Meu Deus, ele... Tu vai tomar dezesseis de dano? Tomei. Hã? Tomei, quatorze. Quatorze, não era quatorze? Ela não tá sete? Não, ó. O Ginley é um barra um, beleza? E aí, ele tá ganhando mais três... Mais três da espada. E ele tá ganhando mais dois dos marcadores e mais dois do... E mais dois do encantamento. Ele tá oito barra cinco. Certo. Ok. Eu vou fazer o seguinte. A lâmina dá três, não é? Isso. Mais três, mais um. Não, então beleza. Então beleza. Eu vou bloquear na provisionista aqui, então. Xampou. Tá. Aí... Vou... Vou jogar esse humano. No que eu peguei, né? Mas ele não custa três? Hã? Ele não custa três? É, três. Aham. Duas brancas aqui. E eu peguei um... Um tesouro. Ah, tá. Tesouro de onde? Ô, Meire, não é melhor você guardar esse humano pra fazer no outro turno? É, dá volta pra Elwin colocar bicho? Ah, é, não. Mas esse tesouro você ganha de onde? Do Gimli não, né? É, do Gimli... Não, 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 não. Ué, não era do Gimli? Peraí. Sim, sim, o tesouro sim. O dano de combate é um problema, gente. Mas ela tinha... Ah, então volta. Não, calma. Ah, mas tu fez esse tesouro agora? Não. Não, ela já tinha. Porque o Gimli tinha dado dois tesouros. Aí o Nathan tinha gastado um. E ela tinha... Tinha um pouco ainda, entendeu? Entendi. Vai, Meire, pode ir? Tá, passei. Vou trigar aqui, é depois da compra. Primeiro dou o draw. Isso. E aí vem a saga que vai pro 3, eu faço outra aparição. E tento o anel de novo, vou deixar aí mesmo. O anel vai pro 3. E agora se bloquear ele, tem que sacrificar a criatura que bloqueou ele. 3, 3, ameaçar. Descer um fã de comando. Cara, 8 humanas. Vou fazer logo o Sauron, cara. Pra não dizer que não fez, né? É, pra, né? Vamos, vamos. Lá, velho, moleque. Lá, velho, moleque. Você não vai roubar as coisas aí com sua saga? É na volta, no próximo turno. É na 4... Ó, você tem que amassar. 4. 4. Saga, essa tem 4. Amassa a orc 5, milar 5 cartas e devolver um bicho pro campo de batalha. Certo, vamos ver o que eu vou milar aqui. Terreno. Deus é bom. Unanimate. Deus é bom. Nossa senhora, ele foi. Elefante. 9 e 5, né? E o terreno. Cara, tem o Grima e o Elefante. Vou voltar o Elefante. Foi, foi, foi grid, foi grid. Podia voltar o Grima pra valor. Tá levado. Podia voltar o Grima pra valor, resolveu voltar a porradaria. Ah, sim. Tem que ter corpo aqui. Cara, esse aqui tá... Tá ameaçado. É isso aí, ó. Esse, meu portador do anel, combate. Tem trigger de combate aqui? 9 e 7 atropelar. Que isso? Tem, tem o... Quando você ataca, você compra um de cartão, agora. Certo. Tô atacando a... Aparição no... No Dharma. Vai triggar aqui, vou comprar um. Vou ter que descartar um. Todo mundo odeia os hobbits. Quanto tá isso aí? 3 e 3. Eu vou descartar piratas. Piratas. Tô atacando a 3 e 3, ameaçar. Se bloquear, as duas criaturas vão ter que sacrificar depois. Tô em 3, tô em 3. As duas criaturas vão partir. Bom turno, hein, bom turno, hein. Passei. Ufa. No próximo que o bagulho vai ficar doido. Bom, vamos lá, né. Próximo é V. Torradaria forte. Vai. É 9 e 7 ou 9 e 5 atropelar isso? 9 e 7 atropelar. Quando ele causa dano ou destrói X artefatos. Ah, não, isso é só quando recicla, né? Ah, só quando recicla, pelo amor de Deus. É o 9 e 7 atropelar. Vou baixar aqui um tomara exótico. Uhum. Hum. Deixa eu ver. Passou o cara da pamanha, os carolhos? Um cara da pamanha, passou a ser. E aí, The Predator 100? É, carolho. Vai virar 5 aqui. Demorou pra vir, mano. Vamos achar o Sam. Samwise, o Gandhi. É nada, é. Pra mim, tá perto. Não, mas o Potentor tem um 4. Um 5. O Frudo fica ganhando vida. É, então. Uma Dral. Pronto. Não adianta ter 2 baixos e 3 alto. Ah, eu tenho 9 e 9 e 7 na mesa. Um e meio? Um e meio. Eu tenho uma 9 e 7 e 9 e 9. Se eu atacar, dá 18 de dano em 1. Só tem uma pessoa na mesa que não pode bloquear o golo. Assim. Só tô dizendo. Cada oponente que sofreu dano... Perde de golo. Nossa! É. É absurdo essa gata. É muito boa. Ai, falta de ver a mesa isso aí, cara. Teria voltado o Grima, né? Pra bloquear ele. Apesar que... É. Sim. Teria voltado o Grima. Ah, mas aí se tu não morrer agora, tu vai de um brolha na volta e aí o importante é isso. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá. Vamos para a fase de combate aí. Eu vou criar a ficha de comida do Sam. Beleza. Vou pagar 2 aqui. Sacrificar 2 comidas. Ganhar 6 de vida. Jesus amado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, vou deixar uma comida aqui. Vou ganhar só 3. Não faz diferença? Faria só se você batesse com o golo. Ah? Ah, tem isso, né? Então, realmente. Por favor. Vamos pegar aqui. Realmente tinha esquecido desse detalhe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, é... Eu não esqueço do atacar. Se você ganha 3, beleza. Deixa eu ver. Ele não pode ser bloqueado por um maior. Conta como que tá aí o campo de vocês. É o 9, 9. Eu tenho um bicho 1 barra 1 que tem death touch. Eu tenho um bicho 2, 1. 1, 4, 5. E um barra 1 que desvira uma flash. Eu tenho uma criatura 3, 3, 4, strike. E um barra 3, 1 barra 3. Socorro. Barra 3. Bom, então é só a lá, né? Infelizmente. Tá. Eu vou atacar... O senhor é o quê, Ana? É 3, 3? É isso? Tenho 3, 3. Tenho 5, 5. Tenho 9, 9. 9, 7. Ué, então... Infelizmente, vou te atacar aqui com o Frodo e com o Gaw. O Frodo tá com o anel? O Frodo vai tá com o anel. E aí, ele tá na última habilidade aqui. Ih, ele tá na quarta habilidade já. Só uma coisa. Eu criei duas comidas e sacrifiquei duas comidas nesse turno e esqueci de falar do morceguinho. Todo mundo toma dois de dano, verdade. 1, 2. Não, é 4, né? Porque eu criei duas e sacrifiquei duas. É verdade, é verdade, é verdade. 1, 2, beleza. 4 danos geral. Isso. E aí, eu tô indo com o Gaw no Alan e com o Frodo na Mary. Tá, aí você tem que fazer o trigger do comprar e descartar do Frodo. Ah, isso. Isso. Duas vezes, né? Comprar do Frodo. E comprar a do descart aqui. A do Frodo e do anel. Eu tenho que descartar. Vou descartar um... Ah... Olha, que legal isso aqui, cara. O Frodo que é, do Frodo? É um... Só que se ele causar um de dano em você, ele vai dar três de dano em todo mundo. Porque ele já tá no nível 4. Ih, gente, nem sofrão. Quanto que de dano em todo mundo vai? É, Alan. Acabou que no final das contas, deu no mesmo pra tu, praticamente. Quanto que de dano em todo mundo vai dar um do Frodo? E aí tem que marcar mais um aí dele de dano. E aí todo mundo... Eu, você e o Alan vamos perder mais três. Eu tomei um do Gollum. Isso. Um, dois, três do anel. Isso. E aí mais nove... Não, mais seis. Seis. Não, calma. Mas tu tirou muita vida. Tu não tava com 19 de vida? Isso, pô. Não, então tu tirou mais vida do que tu tinha que ter tirado. Tu vai tomar seis. É, eu tinha um, seis. Depois mais seis. São cinco. Tu vai tomar seis. Tu perdeu dez de vida. Tu tomou um do Gollum, um do dano. Aí tu vai tomar mais três do anel, que todo mundo perdeu três. E aí depois você vai tomar mais seis. E depois você vai tomar mais seis. Ah, e teve quatro do moncego, foi por isso. Ah, é verdade. Caralho, nossa. São cinco de vida. Ok. Ok. Entendi. Beleza, foi por causa disso. Então você tomou... Gente, não tem uma carta que dá pra falar assim. Ah, o Dharma morreu. Hã? Hã? Não tem. Droga. Uma carta aqui, insta-mato, cara. Hoje a gente tá fedorante tudo aqui. Aí tá na segunda mesa, mas aqui a gente deu uma pausinha agora a pouco que deu um problema técnico. Aí a gente ficou quase, sei lá, uns 20 minutos aqui parado. Mas voltamos agora. E esse Alan com cinco de vida, o Dharma com 40 fucking five. E é isso, o Meire. A gente vai ter que se juntar, porque senão não vai estar dando não. Então bora, meu amigo. Arrocha. Posso voltar pra defender? Sabe o que puder? Mero hobbitzinho, vocês vão... Vai fazer aí, ó, o conselho anti-hobbit. Meu amigo, o hobbit é os bichos mais interessantes. Bicho não, né, gente? Interessante, né? Pessoas mais interessantes que existem. E aí, Dharma? Vai fazer de mais alguma coisa? Não, é isso, eu já falei. Então eu tô passando aí. Vocês já tomaram? Já foi isso? Não é todo mundo? É, mas você fala que tem que apertar espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem que jogar dois caítas aqui pro cemitério. Caraca, tá comprando muito, hein? Tá um comprista. Vai um pipi. E vai esse bicho aqui, ó. O carrapicho. Eu acho esse carrapicho tão ruim. Ele é bom quando tu não tem coisa, né? Não, na verdade, ele não é ruim, não. É ok. Vou comprar do turno aqui. Oh my God! Campo de batalha, tá. Ah, eu tô... Uh! Ok. This is nice. Gostei disso. Lá vem, lá vem. É, eu vou virar aqui o... O meu... Calma aí, deixa eu pensar aqui. Vou pensar pra não ver. Ô Tiago, vai com seus fãs nele. Eu vou, calma, amiga. Eu vou jambrolhar ele, relaxa. Eu só preciso fazer as contas aqui, né? Eu vou jambrolhar ele. Ah, eu vou pensar na ajuda de vocês dois, Meire e Alain. Tá combinado. Tá combinado? Então deixa eu só separar aqui o que eu preciso. Deixa eu separar isso aqui. A gente tá combinado não, tá, Dorm? É só... É, ainda é contra você não, Dorm. Mas porque, pô, sabe como é que é, né, amigo? É só porque a minha câmera caiu aqui, né? Exato. Tem que diminuir a... Amigo, solta pros ouvidos. Não escuta nada. Tá um osso, cara. Ô, o maluco deixou a câmera cair. Ó, eu tô virando pra adicionar uma mana pra cada elfo. Então vai ser duas, três, quatro, cinco, seis, seis manas. Seis manas. E aí eu vou pagar mais uma verde aqui. Plá. E aí eu vou fazer o... Haldir! Chegou o Haldir! Ele é X e uma verde. E ele vai entrar com X marcadores mais um, mais um. Ele tem vigilância e eu posso pagar seis. Até o final do turno, outros elfos que eu controlo ganham vigilância e mais um, mais um. Pra cada mais um, mais um, counter nele. Então paga o seis, tá, gás? E eu tenho seis manas aqui, tá? E aí eu vou pro combate. Como entrou um elfo na mesa, eu tenho o direito de fazer o negócio da Galadriel, que é o votação do conselho. Eu quero que o anel me tente. O que você quer que eu escolha? Eu quero que você escolha que o anel me tente. O anel, o anel, o anel. Então, eu sinto muito da arma. O anel vai me tentar. Então eu vou ir pro segundo coisa aqui. E aí eu vou botar o marcador mais um, mais um. Vou botar no Haldir mesmo. Ah, o que aí vai ser o portador, né? O portador vai ser esse inseto aqui, safado, que tá com o negocinho ali do anel. Beleza? E aí, I'm going to combate. I'm going to combate. E... Ué, cadê o meu bagulho do anel, gente? Tá aqui. Portadorzinho do anel, esse carinha aqui. Vou pro combate. E aí eu vou... Ai, cara. Pior aqui. Ai, gente, eu não quero destacar o meu, não. Não, é, relaxa. Eu vou atacar o Dharma com... Tu tem algum bicho aí, Dharma, com a bunda 4? Não. Tá, tenho 100. Com a bunda 4. Com a bunda maior que 4, no caso? Não, só o Sam é 4. Tá, então eu vou te bater com a Galadriel também. E aí eu vou... Tô te batendo com os bichos voadores. Tô te batendo com a Galadriel e com o inseto. O inseto faz aquele trigger lá, de quando ele ataca, eu dou um ping, né? Eu vou dar ping no seu morceguinho, porque senão ele vai matar o Alan na volta. Tá bom. Boa. Agradeço. Qual o resto, então? Quanto que eu tomei aí? Ó, são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dano. Só 10. Então, também dá isso. Ai, amiga, o meu abenço é o barra 1 que eu vou fazer. Nossa, que mesa é essa que fala só 10 de dano? É, ah, eu fiz merda. Eu tinha o trigger do anel. Eu compro e descarto uma carta. Compre e descarto? Compre e descarto. Eu também. Descarto em floresta. Mas é 5 da Galadriel? 5 barra 4? É 4 barra 5, ela. Tá, então também mais 4 de comandante aqui dela. Agora é eu. Vamos ver aqui o que eu vou fazer nele. Calma, 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 calma. Tem mana? Calma, calma, calma. Eu vou fazer mais um negocinho aqui. Calma aí, calma aí que eu vou fazer um negocinho aqui. Eu vou pagar 4. Só que eu vou pagar com terreno inteligente aqui, assim. Vou pagar 4. E eu vou fazer um Play for Power. E aí vocês têm que votar entre eu comprar 3 cartas ou jogar um turno extra. Eu vou votar por jogar um turno extra. Eu vou ter 3 cartas. Cara, joga um turno extra. Eu voto nisso, cara. E aí, tá contigo, Beiri. Eu jogo um turno extra e compro 3 cartas. Vai. Joga turno extra e arranca um turno extra. Se o Dharma quer uma coisa, todo mundo quer outra. Gente, eu peço muitas desculpas por isso. Eu realmente peço muitas desculpas por isso. Eu não sou o tipo de pessoa que joga turno extra. Eu acho isso uma canalice. Eu acho isso um absurdo. Foi democrático. Eu vou comprar uma carta. A carta tá aí pra ser jogada. É a gente que decidiu, cara. Tá bom, beleza. Faz sentido. É a senhora de Hobbit. Ainda mais se é pra destruir o Dharma. Ah, a Rocha me fez. Caralho, eu grava. Ó, eu vou pagar 5 aqui. E eu vou fazer o Cirdan. O Cirdan, ele é um 3-4 Vigilância. E ele tem Secret Council. O que que é isso? Quando ele entra no campo de batalha, a gente vai votar secretamente por um jogador. E aí os votos são revelados. E aí pra cada jogador que receber... Cada jogador cumpre uma carta pra cada voto que receber. E cada jogador que não receber nenhum voto pode colocar uma permanente da mão no campo de batalha. Brabo esse aqui, hein? Vamos fazer o seguinte, ó. Uma rocha, Thiago. Vamos fazer o seguinte, ó. O 1 é o Dharma. 2 sou eu. 3 é a Meire. E 4, o Alan. Aí cada um bota, tipo... Bota o número que quer assim na mão e esconde, beleza? Aí revela todo mundo junto. Pode ser? Peraí, não, não. Peraí. Qual que é o meu número? É o 2? É o 3, é o 3. E o seu? O meu é o 2. Tá na ordem. O Dharma é o 1, eu sou o 2, você é o 3, Alan é o 4. Aí cada um vai votar no número. Lembrando, quem... Cada pessoa vai comprar uma carta pra cada voto que receber. E quem não receber nenhum voto vai botar uma permanente da mão no campo de batalha, beleza? E... Tá. 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 E aí, Alan? E aí, Alan? Ué, eu vou votar em mim mesmo, né? Não sei. Eu vou jogar o dado. Tem que ser secreto, né? Não, pô, você escolhe, Meire. Tá, vou jogar. Então vamos lá, revela. Ô. Mas é lógico. Ué! Tá. Tá. Eu compro duas, o Alan... Eu compro duas cartas, o Alan compra duas cartas, o Dharma e a Meire colocam uma permanente da mão no campo de batalha. Divertida essa carta. Muito. Nossa senhora, nem fudendo. Eu joguei o dado. Uma permanente. Eu vou botar esse passarinho aqui. Três, quatro, voar. Quando eu atacar com duas criaturas ou mais, uma criatura sem voar, ganha voar. Beleza. E você, Meire? Eu tô vendo aqui. Enquanto você pensa, eu vou fazer o terreno do turno, a ilha. Deixa eu dar uma... Nossa, eu sou muito burro, né? A Galadriel tava ganhando mais uma em zero, velho. Nossa, eu sou um estúpido mesmo. Ai, Deus. Enfim. Nossa. Eu vou colocar esse artefato aqui. Cadê? Mostra na câmera aí. Ele gera uma enrolou, uma branca e uma azul. Ah, tá o talismã, né? Talismã do Brasil. É, aí que eu vou me dar um de danos. Beleza. Ó, vou pro combate. Novamente, vou bater tudo no amigo da arma. Só que dessa vez eu vou tacar com o Valdir também. Valdir Espinosa. Ah, não! Calma aí, calma aí, família. Calma aí. É, Trigger da Galadriel. Claro. Vocês querem Tentação do Anel ou eu compro uma carta? Eu vou escolher Tentação do Anel. Tentação do Anel. Tentação. Beleza. Então, o Anel vai pro level 3. Agora eu vou bater. Vou bater tudo aqui no dado. Agora a bagaceira vai ser grande. Tem que pegar um portador. O que vai ser o portador? É o E. Vai continuar na vez, pra isso. É, eu vou bater... É o quê? Nada, 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 não. Vai comprar e descartar também. Eu vou bater... É, não. Primeiro eu vou dar o Trigger. É, eu vou bater aqui. Eu vou bater com todo mundo, menos com esses caras aqui. Aqui eu vou deixar a galera aqui na paz aqui do Senhor Jesus Cristo. É, eu tô te batendo com tudo isso. Aí vai ter o Trigger do Anel. É, eu... E o Valdir, ele tem vigilância? Tem, tem, vigilância. Graças a Deus. Ele tá batendo quanto? Ele tá batendo 6, 7, 8. Eu vou dar um Trigger aqui. Eu vou comprar uma e vou... Legal. Vou descartar um terreno aqui. Porque nesses dois Draus que vocês me deram, eu comprei duas ilhas. E agora é o seguinte. O inseto vai dar um de dano no teu passarinho voador aí. Que acabou de entrar aí. Show. Uai, eu vou bloquear aí o Valdir com o mentor. Tá. E... Hã? O resto tá passando? E o resto eu vou tomar. Tá, então vamos lá. Agora eu vou contar direito, que eu não contei direito no último turno. É 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos passarinhos voando. 6 mais 5 da Galadriel, porque ela tá ganhando mais uma zero. Então 11, 5. 11, 12, 13, 14. São 14 de dano, do Reclamation Sage. Não quero falar. Hã? Posso? E... Agora sim. Pode jogar. Pode jogar o Meire. Pronto. Só se tia também? Tá. On top. Draw a card. Orlando. Não. Não que se. E aí? E aí? Tá. Eu vou... Peraí, gente. Peraí, gente. Calma, Júlia. Relaxa. Uma, duas, três. 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 E aí eu vou baixar esse daqui. Tá. Peraí, vamos ver esses triggers aqui, esses babados. Porque, olha gente, peraí. Eu coloquei esse. Esse aí é só quando entra lendária, que bota marcador. Uhum. Não, tô só vendo. Tem alguma que... Aí, essa carta é toda vez que essa carta, ou pelo menos duas outras criaturas atacar, as minhas criaturas, ela ganha indestrutível até o final da vez. Isso. Beleza. Então. Eu tenho mais uma aqui. Vou botar mais uma. Ah, tá. É o cabeleireiro... É o cabeleireiro... Tá. Eu compro duas cartas, e aí tá... Eu ponho... Ganho controle dela. Aham. E aí, eu só posso ativar ela, só na minha vez. Beleza. Thiago. Eu. Amiga, eu vou te atacar. Tá. Não é por mal não, é só pra manter o equilibrozinho, que você tá um pouquinho acima da média, tá? Tá bom. Mas não é com guinli não, né? Só um pouquinho. Não é com guinli não, né? Só um pouquinho acima, só. Maybe. Tem o trigger da... É, no trigger da Elwyn, você vai botar dois... Dois... Dois humanos com ímpeto e atropelar dois dois aí, e depois você compra uma carta. Tá. Peraí, deixa eu achar o que é isso aqui. Amiga, lembra que eu tenho um bicho que ele tá seis... Ele tá oito barra oito, tá? Só lembra disso. Tá, é toda vez que... If another human enter the battlefield, you'll come through this... Trade two, where the human knight... Tá. Dois. Beleza. Dois human knight. Dois, dois. Tem jump ou em... Tá. Ai, lá vai, seu Tiago. Olha. Você tem o que aí mesmo, levantado? Ó, eu tenho... Ó, eu tenho um bicho que ele é sete, sete, mas tá ganhando mais um, mais um, então tá oito, oito. Eu tenho um bicho, um barrão que desvira uma floresta, um três, quatro, vigilância, um dois, dois, um barrão. Só que lembrando que ele tem a habilidade que eu pago seis e todos os meus elfos, ou os outros elfos, sem ser ele, ganham mais um, mais um, pra cada marcador mais um, mais um nele. Então eu tenho o potencial de deixar todos os meus elfos mais sete, mais sete. Porra, Tiago, aí você me quebra, hein? Ué. Mas que que é um peito pra que a gente tá todo cagado? Caralho. Eu vou jogar, gente, eu tô sem medo, eu tenho que terminar com esse negócio, eu tenho que trabalhar. É isso, é isso. Mas Tiago, a rocha, agora você sei que lute aí, fazendo essa matemática aí, me quebrando. Será que vai ter que... Tá, eu vou botar tudo aí, só apagar cedo. Será que tudo em mim? Amigo! Ai, amiga, tudo em mim. Você acabou de me falar que você tem um monte de coisa aí que você pode subir, os babado aí. Tudo em mim, amor, tristeza. Mas, amiga, você vai perder um monte de bicho aí, amiga, tem certeza que você acaba de ter tudo em mim? Três, quatro. Tenho quatro ainda aqui. Caralho, beleza. Você vai fazer o trigger do Boromir primeiro. Você olha seis do topo, você pode revelar um humano ou um artefato e colocar na sua mão. Cinco. Seis. Ah, peraí. Ai, caramba É, de Adema é foda Espera aí, meu O carro da rua está passando no seu ovo Tá, perfeito, gente Essa daqui foi perfeita Tá, eu vou revelar aqui Ela é flash Ela é, ela é, ela é, fala Ela é flash E aí, quando ela entra no campo de batalha Eu, tá Todos as minhas O que é? Caraca É custo 3, 1 barra 4 flash Quando ela entra em campo de batalha Desvira todas as criaturas que ela controla Caralho, isso é muito bom Tá, beleza Posso bloquear agora, então? A rocha Tá É... O Guine está batendo É... 4, 5, 6, 7, 8 Meu Deus do céu Com 8 é muita Não, não, não É porque eu não coloquei desse aqui Não, não, não Só colocou Porque ele ganhou do Boromir e da El É, nota 2, então Eu vou bloquear o Boromir no Cirdan O Boromir não, o Gimli no Cirdan O Boromir eu vou bloquear no Valdir, Espinosa A Elwyn eu vou bloquear no Arbor Elf E os outros dois soldadinhos eu vou bloquear na Elvis Piper e no Arquidruida Aí, antes do dano, eu vou virar, gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 humanas E eu vou dar mais 7, mais 7 pra todos esses Elfos aqui Então, o Gimli, ele bate 4, 5, 6, 7, 8 Mas o Cirdan, ele tá 7, 8, 9, 10, 11 3, 4, 10, 11 O Cirdan tá 11 de dano Tá 11 de defesa 11 de defesa e 10 de ataque É, morre o meu e o seu Morre o Cirdan e o Gimli Amiga, mas a minha criatura Quando, ao menos, todos os criaturas atacam Criaturas de controla são indestrutíveis Então, não morre Ah, mas ele tem que atacar junto Você atacou junto com ele? Ah, o dos remédios Tem que atacar junto Eu tenho um tesourinho aqui do Gimli Ele entrou agora, não entrou? Ah, e a... Fala, é que você perdeu os bichos, amiga Ah, de... É o quê? Não, não vai Tá, morreu Tá, morreu os dois É... Mas o trigger do tesouro, ele ainda vai, né? Vai, vai O Boromir, eu bloqueei no meu bicho 77 Que, no caso, tá 88 Tá, morre então Tá Os dois, os dois bichos, os dois, dois Eu bloqueei num bicho 99 O Trump ou o Reis É, eu bloqueei um com 99 E o outro com 88 Não, o outro tá 99 também Então, os dois morrem, certo? Certo E a... E a... E a... Seis... A Elwin Eu bloqueei num bicho 99 também Tá É isso Morreu todo mundo Morreu todo mundo E o meu só morreu o Cerdão Quais são os blocos aí que sobraram, meio? Pera, deixa eu pensar uma coisa aqui O... 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 O Guim, ele bateu É quatro, cinco, seis, sete, oito Ele bateu... É, bateu dezesseis Dezesseis Não, é, então Isso que eu tô fazendo de conta Dezesseis Bateu dezesseis Ele matou o Cerdão mesmo Não tem nem o que fazer Matou e é isso Eu tenho dois barra um Um barra três Três barra três E três barra três Tá Se você for passar Não passa Eu vou estourar esse tesouro aqui Pra... Pra reciclar um bicho aqui Eu descarto ele O feitiço, né? A dádiva da realizadora Descarto ele E... Compro uma carta Que isso Descatou o bagulho Que o... O Sauron entrega os anéis Pra galera? É, então DRAW DRAW Trigger Sobe aqui E a Saga vai morrer Pra cada oponente Ganha o controle De até uma criatura alvo Que ele controla Até o final do turno Desvire Até o final do turno Desvira ela Ganha ímpeto E o anel me tenta Beleza Vou pegar o... Frodo Frodo vem com a... O anel não pode estar com o anel, né? É, o Frodo Ele vai com a habilidade dele Mas a habilidade do anel dele É do Dharma Não sua Ah, tá O Frodo... Não, o Frodo continua carregando o anel Tá O anel continuando o Frodo Ah, o anel continuou Tá, pega o Frodo Pega esse elfo grande aí do Thiago E vou pegar o... Pô, não conheço essas criaturas, hein? Deixa eu ver qual que é o mais bolão É, o melhor elfo desse Thiago foi todo mundo Ah, fechou Nossa, cara É isso mesmo Esse... O médico dos remédios, né? Isso Tá Remedies Acho que agora ele vai dar uma jambrulhada em alguém Desceu o terreno do turno Os três, provavelmente Pô Vamos lá Vou deixar apagar duas aqui Tem que ser uma preta Apreta mais um Duas pretas aqui E virar o portão Pra poder atacar... Ah, jogador que tem mais vida, né? É, você pode dar uma... Você pode fazer com que uma criatura sua não possa ser bloqueada por mim Entendeu? Tá O anel tentou Eu vou dar o anel pro... Deixa o anel pro... Pô, mas aí o Frodo vai com o anel pra ele lá Não É... Não, 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 não Pera aí Ah, é assim É, é Se você der o seu anel pro Frodo Ele vai carregar o seu e o do Dharma E aí quando voltar pro Dharma no final do turno O Dharma vai ficar com o seu anel Quer dizer... Tá, então... Mas eu... Eu vou deixar o anel pro aparição mesmo Aí aqui eu vou com o 4 Beleza O Sauron tá imbloqueável Será se eu atacar a pessoa que tá com mais vida Beleza Triscíssima É Tá Sauron vai no Tiago O Mamute vai no Dharma Aparição vai no Dharma Aparição vai no Dharma Tem que ficar 3, 4, 5 Cartas 3, 4, 5 E só Preciso ficar com 2 bloques A Maiden vai ter que ficar sem... Sem ataque Cadê o teu... O bicho dela e o... E o Frodo Tô brisando, cara O Frodo O Frodo vai na meia O que... Não, o bicho dela O... O... E o seu elfo Vai na meia também Não, eu não tenho nada não, gente Eu tenho só essas besteirinhas aqui Eu tô te mandando o elfo do Tiago Tô te mandando o Frodo Do Dharma Só em você esses dois Sauron é no Tiago Aparição e o Mamute atropelar Se você mandar o Frodo Na meia Ela consegue bloquear Porque ela tem 1,3 Se você mandar no Dharma Eu acho que ele não bloqueia Porque o Sema é 2,4 Não é isso? É Mas o Frodo pode ser bloqueado Por qualquer um agora Ele não tá com a Nel Ah, é verdade Não, viajei Viajei Então relaxa Tá certo, né? É, tá certo, tá certo O que tá com a Nel é esse cara aqui, ó Isso, isso Isso, perfeito Tá, então Recapitulando Calma, recapitulando O Sauron tá vindo em mim, certo? Esse, esse aqui No Dharma O Sauron no Tiago E as Essas criaturas estão de pé O Frodo E o elfo 7,7 Acho que tá 8,8 7,7 na meia Isso E o dela? Nela também Tá Então as criaturas roubadas Estão indo na meia Isso O Sauron em mim E o elefantão E a aparição No Dharma Beleza Faz sentido E o O Oi? Eu ia bloquear 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 Eu te avisei Eu te avisei Tô comprando uma carta E vou ter Preciso descartar uma Vou comprar uma de carta Aí você Vou ajudar o Alan aqui Vou descartar isso Vai fazer o que, amigo? Vou ajudar o Alan aqui Nossa, beleza Vai fazer Ô, Thiago Esse mamute Ele ganha 9 de vida E é isso? Desvirar o mamute? Não, ele é Espada em arados Exile e você ganha vida igual Ah, deu um gás pra tu aí Tá Exilou o mamute Tu ganhou 9 de vida Foi a 14 Eu não tenho resposta Eu vou tomar 9 do Saurão E você? Tá Comprou O meu talento Tô te atacando Com o 7 e 7 do Thiago Tô te atacando Com a sua criatura Que eu peguei Que dá indestrutível Qual dos 3? O 3 O que dá indestrutível O médico Tá Isso, sim E o Frodo Tá indo E você também Pergunta Tá Eu vou atacar Ou atacar não Defender Com esse aqui E com esse aqui Esse aqui vai pro 7 e 7 E esse aqui vai pro Frodo Esse é quanto? 3 e 3? Ah, 1 e 3 1 e 3 Então nenhum dos dois morre Morre só esse seu vermelho aí, né? Uhum Você vai tomar o dano do médico Mato o Frodo Mato o Frodo Quanto que é? 3 Tá, tomei Mato o Frodo Morre Frodo O Frodo não foi bloqueado, né? Tá tudo indestrutível Não, eu bloqueei É, não Tá tudo indestrutível O Frodo foi bloqueado Pelo 1 barra 3 Aí ele não morre Esse portador do anel No nível 4 aqui Causou dano Todo mundo perde 3 Tá, então o Dharma vai tirar 3 E depois todo mundo vai tirar 3 Na verdade eu vou tirar 12 Meu Deus Eu perdi 9 do Sauron E mais 3, 12 Eu tomei esse bicho Quanto que esse bicho me causou? 3 Baixou o negócio, hein? 3 também? Ele é 3 E depois 3 do anel Tá Já tinha tirado 3 do anel Mais 3 dele agora Ficou, ficou Agora o bagulho Tá indo pro fundo do poço Sem família, é isso? Cada um por si Agora é cada um por si É isso, é isso, é isso Vou Vou fazer um boblenzinho aqui, ó 5 humanas 5 humanas Ameaçar 4x4 Quando ele entra Eu posso conjurar Um card de mágica instantânea É o feitiço De valor 3 ou menos Do meu cemitério Sem pagar o custo 3 ou menos feitiço Esse não pode Esse encantamento Pô, acho que eu vou dar um reanimate, hein? Ixi Justo Aí sim Aí sim Não pode É a única Vamos considerar um reanimate Dá um reanimate no Grima? É isso Esse aqui Toda vez que eu tava Regimenta Vou castar o reanimate Vai exilar o reanimate Vou voltar o Grima Vou perder 4 de vida Tu não se ajuda também Pois é 3, 4 Passei, cara Pode ir É Vamos lá Eu ganhei meu fã de volta, né? Ele vem com o anel? É, ele tá com o tempo Não, pô O anel veio pra mim Ele continuou com o anel? Não O Frodo dele Tá com o anel dele Foi pra você com o anel dele E voltou pra ele com o anel dele Isso Mas aí que tá Na hora que eu tentei o anel Pode ficar dois Tipo um tema Não, mas Não faz diferença Você tá tentando O anel É o seu anel Ele tá carregando o anel dele O Frodo é o portador do anel Só que do anel do Dharma Entendeu? Achei que era um anel por criatura atacante Não, não, não Ó É Não trigou duas vezes então o anel Existem duas coisas diferentes Duas coisas diferentes O anel e o carregador do anel O anel Cada jogador só pode ter um Carregador do anel Pode ter quantos Quantos estiverem no jogo Ó Eu tava com a Esse bicho tava com o meu anel Aham Aí eu peguei o Frodo Que tava com o anel Dele Nesse caso Não são dois anéis Não pode? Teria que ter só um Olha só São dois anéis Ou dois carregadores de anéis Dois portadores Então O Frodo tava portando Você tem quantos anéis? Um E quantos portadores? Um Não, dois, cara É verdade Toda vez que o seu guardião do anel Tá certo Agora que eu li o texto aqui, cara São dois Portadores Cada um pode ter um Mas anel Cada um tem o seu É Igual na vida real Cada um tem o seu Cuida do seu Agora Se você quiser dar um portador Pra outra Aí Tem um detalhe no texto aqui Toda vez que o seu guardião Causa dano Exato Exato Ô Thiago Eu, querido Como que tá o seu campo aí? Como que tá o meu campo? Pô Depende Tá bem cheio Tá bem flutado Você tem Não, não, não Criaturinha pra defender Você tem Esse UF flautista Tá um Ou ele tá dois, dois? É Dois, dois, dois E oito, oito Eu tenho três Ah, então tá Beleza Você não pode bloquear o gol Então Essa era a minha pergunta Vou baixar aqui o terreno da vez É Eu vou pagar aqui Três E baixar aqui uma frigideira testada em campo Muito bom Quando ela entra Cria uma ficha de comida E Cria um Pequenino Pequenino E abenço a ela Na sequência Vou pagar aqui Vou baixar isso aqui Cinco, seis O seu campo Tá como 3, 3, 5, 5, 4, 4, 1, 4 Tem um 4 Ele pode bloquear o Frodo Então Opa Então Só o Thiago Não pode bloqueá-lo Ok Se o golo me ataca Eu morro agora Se ele causa dano em mim Eu morro Não, mas ele vai no Thiago O que é isso O que é isso? O que é isso, Fabinho? Pô, temos que dividir Já deu muito dano ele Valeu, Farrael Vou fazer aqui então O seguinte, ó Faça o seguinte Vou Ah, vamos primeiro pra porradaria Depois a gente faz as das coisas aqui Beleza É Eu vou aí com o Frodo E com o Gord Mas isso tem que ir direito Mas isso tem que ir direito Peraí, peraí, peraí Primeiro eu vou criar a ficha de comida Isso Criar a ficha de comida aqui Isso E aí eu vou pagar dois Pra Sacrificar duas comidas Ganhar seis de vida Ok Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí agora Frodo tá tentado Mas enfim Toma aí, agora eu tô atacando aí Com o Goal E com o Frodo no Thiago Tá, deixa eu só fazer umas contas aqui É Vou comprar a carta da 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 habilidade E do Frodo aqui A segunda eu vou descartar Passar Nossa Tá uma chambralada Tô pensando aqui Se ele me mata esse turno Ele tem Um do Frodo Um do 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 jovem Gollum Aí ele Eu vou tomar Ih, pera Tu vai tomar também, Elan Tu já tomou dano do Gollum Não tomou? Ah, é todo mundo que já tomou dano do Gollum É, moleque Tá Tá Faz as contas Faz as contas É Eu vou tomar um, dois Ah, vou tomar três do Portador do Anel Todo mundo vai tomar três do Portador do Anel E mais Três Seis do Gollum Onze Doze, treze, quatorze Quinze Vou ficar quatro de vida Beleza Eu tô tomando tudo Por enquanto Vou ficar com um de vida Vou tomar seis das comidas E um do Anel E três do Anel Três do Anel Nove E aí, jovem da Arma Vamos aí Tô calmo Tô calmo, jovem Eu tenho que jogar uma coisa pro cemitério aqui Tô escolhendo o que que eu falo O que que eu jogo Joga Joga a mão toda pro cemitério A mão toda, não A mão toda, não A mão toda Jogue Jogue suas mãos A mão toda não vai rolar Agradeça se acaso Se tiver Alguém que você gostaria A ter Sempre com você Arruma na chuva Na fazenda Arruma na casinha O Thiago Oi? O Thiago tá vivo Você vai ficar vivo, Thiago? Eu tô vivo Vou ficar com quatro de vida Tá Tá? Eu não gostei desse tom Eu não gostei do tom desse tá É que eu vou ficar com um, né Eu tô meio que... O importante é que você tá vivo Não sei se você vai continuar vivo Depois do meu turno A corda já tá vivo É verdade, gente Eu vou jogar fora Essa cordinha aqui Demorou Porra Demorou tanto pra jogar fora Uma corda, cara Tá difícil assim? Tá difícil Porque E aí, como que ficou aí Você tomou o dano? Tomei tudo Eu vou a quatro de vida O Alan vai a um E a Meire vai a oito É isso? Não, calma aí, pô Como assim? Ué, tô... É... Isso... Você vai ter medo de tomar dois, né? Você já tomou os dois? Tomando dois Já, já É, vou tomar dois Já tomou? Beleza, vou tomar dois Um, dois Pronto, tomei Triga do anel Beleza Eu já fiz o trigo do anel Não, pô Eu, o Meire e o Alan Perde vida Quanto? Três Ah, quando causa o dano Então toma três Beleza Ô, Alan, bota Tu tava com dez, né? Bota sete aí Bota sete aí Que o amigo Dharma Vai fazer os esquemas ainda Eu vou fazer o seguinte Vai ganhar mais vida agora, né? É... O Alan no final aqui Vai tomar seis, né? No caso É, eu e o Alan Tá tomando seis Deixa eu fazer as contas aqui Ai, jogador Fica à vontade Tá dando seis Aqui Ó, aqui O Thiago também vai a quatro É... As tuas comidas aí, jogador Sou burro, né? Tá tudo bem Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou pagar Dois Vou jogar esse feitiço aqui, ó O que que isso faz? Eu devolvo Uma permanência Do meu cemitério pra minha mão E crio uma fecha de comida Tá, eu vou pagar um Eu vou tentar anular isso aí Esse feitiço E aí você cria um passarinho do dois Opa, beleza Anula de uma mana É o quê? Hã? Anula de uma mana É, porra Melhor reprinte dos últimos tempos Foi boa Um aqui, ó Dois Dois Isso Passarinho Passaralho Beleza, então isso aqui foi anulado Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou... Deixa eu botar isso aqui Tem que resolver o dano do golem ainda Tá fazendo antes do dano do golem? Não, não, não Já resolveu tudo O golem é no final do turno No começo da end step Cada oponente perde dano Igual a quantidade de vida Que ele ganhou esse turno Entendeu? Boa, boa Que no caso seis por enquanto Por enquanto Então o Thiago tá indo a quatro Graças a mim, Alan Seis por enquanto Muito obrigado, cara O Dharma tá tentando É... Tá tentando arrumar Arrumar o All Incondition dele Do... Do... Do céu, tá ligado? Vou pagar três aqui É... Vou pagar dois, na verdade Vou criar esse taverneiro aqui Quando ele entra Eu crio uma ficha de tesouro E aí Eu vou pagar três E vou botar Essa boneca aqui Quando ela entrar Eu vou ganhar um ponto de vida Tá bom É a Lobelia É A Lobelia Defender of... Sec view bagages Ou defender of bag end Defensora do bolsão Quando ela entra Em campo de batalha Olha o topo do card De cada oponente E aí eu exilo Aqueles cards Que eu faço Voltar pra baixo Eu posso virar E sacrificar um artefato E até o final turno Eu posso jogar O card exilado Sem pagar a mana Ou eu ganho dois pontos de vida E cada oponente Perde dois Tá Ixi É... Não vai dar pra exilar De cabeça pra baixo Vai ter que exilar pra cima Porque... É... Mostra aí Tem problema É um... É um... Mirkwood Elk Custa 666 Atropelar Quando entra em campo de batalha Eu devolvo o alfo do meu celtério Pra minha mão E eu ganho vida Igual ao poder daquela carta Nossa moleque Como essa carta Deixa ele exilado aí Depois se eu for usar Aí a gente... Nossa Como essa carta Deixa ele exilado aí Boa pra mim agora Meu Deus Só tudo que eu queria Bom Então é isso gente Eu vou pra minha endstep aqui Basicamente E eu ganho 7 pontos de vida Esse turno Tá Iiii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou a 3 de vida A lã vai a 0 E agora Só Deus sabe o que vai acontecer É... Tá, beleza Posso ir? Vai lá Vamos lá então Vou desvirar a família aqui Ai Jesus Me ajuda Jesus Aí vai vir o terreno né Óbvio Óbvio né A carta boa no topo E o terreno no coisa É... Eu vou pagar uma mana Uma florestinha Pode que não posso fazer isso não né Deixa eu ver aqui É... 4 1, 2, 3, 4 E aí eu vou ter 4, 5, 6, 1 Caralho São bicho 1, 2, 3, 4 Eu só queria uma música Vou fazer o terreno do turno Vou pagar 6 manas aqui E eu vou fazer o Realm Seekers Ele é um Elf Scout 0, 0 Ele vai entrar com x marcadores Mais um, mais um Onde x é o total de número de cards Na mão dos jogadores Eu tenho 2 cartas Eu tenho 2 cartas na mão Eu tenho 2 também Então ele vai entrar com 6 6 marcadores Eu posso pagar 3 Remover o marcador dele Procurar no meu Grimório Por um terreno Colocar na minha mão E depois embaralhar É... Eu estou indo para o combate E eu vou ativar Vai trigar a habilidade da Galadriel Eu quero ativar o Anel E você, Meire? Anel Então já deu, né, Dharma? Vou ativar o Anel Então vai para 4 aqui É... Vou continuar deixando o Anel Com o meu insetinho E agora eu vou para o combate Beleza? Eu vou atacar tudo em você O Dharma E aí... Tu tem bicho com voar aí? E tem o passarinho, né? É só um passaralho aqui É um passaralho Deixa eu só pensar Quem que eu vou dar esse ping aqui Vou bater tudo em você Menos com esse cara E menos com esse Elvis Shark Druid aqui Eu vou dar um pingzinho Na Lobélia Beleza É isso Tchau, Lobélia Tchau, Lobélia E eu tenho o trigger do compra e descarta do Anel Compra E descarta Vou descartar uma Islândia Islândia? Uma Islândia Agora, meu amigo, você tem 1, 2, 3, 4, 5 bichos voando Esse aqui você não pode desbloquear porque seu passarinho é 2, 2, né? E 1, 2, 3, 4, 5 bichos no chão Quais são os mais fortes aí? É um 8, 8 e a Galadriel que tá 5, 6 Então vamos primeiro para os mais fortes aí O mais forte de todos primeiro vai no passarinho Tá, o 8, 8, vigilância, beleza? Então vai o 8, 8 aqui O segundo mais forte vai no pequenino aqui Beleza, pequenino barra 1 Qual o terceiro mais forte? É a Reclamation Sage Ela tá 3 barra 2 2 barra 2 3 barra 2 Tiago, não era pra ter ido nesse nível 4 não do Anel Era pra ter deixado no 3 ainda É Ele vai dar 3 de dano em você também, né? Exato Não, não por isso É porque se você defendesse, né? Você ia ter que sacrificar Ah não, mas ele acumula o Mery Ele acumula Eu ganho Quando ele chega no nível 4 Você tem todas as habilidades do Anel Entendeu? Ah, tá Só uma coisa, Tiago Esse que tá com dado 6, aí é o quê? Esse é o que entrou agora Ele tá 6, 6 Ele entrou agora Ah, ele entrou agora Por isso que você não tá brigando com ele Isso, isso Então, isso aqui já bloqueia Galadriel e o... 7, 7 E o 8, 8 Tá, é Galadriel e o Haldir bloqueou Tem mais Lembra que tá passando 1, 2, 3, 4, 5 Tá passando já 6 de dano voando Que você não consegue bloquear E ainda tem mais 3 Tem mais 3 bichos pra você bloquear Eles estão 3, 2, 2, 2 e 2, 2 Por enquanto Valeu, artigo Pode buffar eles com o bichão ali É, posso pagar 6 Lembrando que o meu arco do Idaélfico No momento ele tá girando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manas Tá, aí eles vão ganhar o quê? Eles vão ganhar mais 7, mais 7 Mais 7, mais 7 cada um Isso, exatamente Tá, então são 3 que eu tenho que bloquear aí Eles estão todos já 3, 3 E vão ficar 10, 10 Então basicamente se eu tomar aqui Eu já tô tomando Quanto dos insetos, você falou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tô tomando 6 dos insetos 6 dos insetos E depois vem mais 15 deles Isso, e mais 3 do anel Não esquece do anel também Se quando conectar o dano Já vai passar mais 3 No caso, 9 de dano Você já tá tomando 9 Então em tese você tá com 11 de vida Você tá com 11 de vida Casaria 24 Beleza Bom, eu vou bloquear 2 elfos aí Vou bloquear 2 elfos Um com o Taverneiro Outro com o Frodo Tá Um com o Taverneiro Outro com o Frodo Então aqui tá indo Basicamente tem um elfo ainda pra defender Se eu quiser defender mais um elfo Tá, então entre a estafação do elfo, é isso? Por enquanto é um elfo que tá passando, né? Tô bloqueando aí o... É, são 5, né? Que tão atacando Isso 1, 2, 3, 4, 5 elfos atacando Exato A primeira vai tomar 3 É, vai a 5 5, 6, 7 Beleza É isso, eu vou... Basicamente Bom, eu vou bloquear com o San também Tá, então... Vou bloquear tudo Tá, então antes do... Morre todo Antes do dano eu vou ativar a habilidade Um geral 8 humanos Com 6 eu vou dar mais 7, mais 7 Pra todos os meus elfos Então você tá tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 De dano E tá perdendo todos os bichos Sim Mas aí depois eu vou tomar mais 3, né? Isso É Tá Caramba, ainda tem mais... Tu vai a 7 de vida E a Meire foi a 5 É isso Por que a 7? Porque tu não tá com 16? Tu já tirou algum dano? Não Já tirei Só faltou... Só faltou os 3 aqui Ah, tu já tirou os 6, né? Ah, então tu foi a 13 É isso Aí eu... Então o Frodo custa 2 a mais E o Sam custa 4 a mais pra baixar Beleza E eu tô passando pra Meire É tu, Meire? Eita bagaceira Agora foi Tá 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 Tá, eu concordo Tá 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 Eu vou Esse pequenino aqui morreu também Vai pra 2 5 7 Peraí, gente Deixa eu pensar aqui nesse babá Tá operado Pensa aí Pensa aí que esse é o último turno de todo mundo Né Eu não sei quem vai ganhar Mas não vai passar pro próximo turno Não vai Não, beleza Então eu vou Usar Colocar minha commander de volta Ela custa 7 Né Aí eu vou pegar 2 tesouro 2 Vai pra 1 Tô fazendo merda Mas só vai Tá E uma branca Certo E Peraí, gente Pessoal, tá chegando um monte de parente aqui da minha esposa de São João Acho que eu vou descer lá pra ajudar eles Tranquilo, meu querido, tamo junto Obrigado Até a próxima, cara Vou pagar uma Foi massa o jogo aí Foi massa Valeu, valeu Valeu Vou pagar uma aqui Vou equipar essa daqui Foi meio equilibrando Amém, senhor Até o Alan que teve dificuldade no começo Conseguiu dar uma jambrolhada na galera aí no final Pois é Eu sei Mudiu pra caramba 6 e 4 Tá, foi pra 6 e 4 First strike E E aí eu vou Atacar o Dorm Dorm Com tudo Tá vindo quanto? Então, tudo 3, 4 10 7 Não, ops 10, pô Ah Isso Eu também Aí esse aqui tem first strike Ele tá tudo virado aí Tem nenhum bicho pra bloquear Tá Vou bloquear com a frigideira aqui Dá uma panelada Aí eu vou Eu vou pagar aqui 3 E vou baixar essa daqui Aí que ela Quando ela entra no campo de batalha Eu desviro todas as minhas criaturas Vixe, aí foi bravo Ok Pena que eu não posso atacar de novo Tem uma carta nesse deck aí Que você pode exaurir Ela precisa Ganhar outra Fase de combate Tá Aí Hum Não tenho Ah, eu preciso 1, 2, 3 Ah, não tenho Não coloquei a lenda da vez, né? Não vi Não, não coloquei não Porque eu tenho uma na mão Não Não, ela é indicada Tá Passei Jesus É agora, hein, Dharma É agora, hein, Dharma É agora ou nunca É agora ou nunca Vamos lá Vamos comprar Ah, não vou fazer isso, não Caralho É só Quanto que tá Seus criaturas aí, Meily Ah, eu tenho Minha comandante Assim, 4 Ah, esse aqui é 3, 3 1, 3 Ah Esse aqui dá 6, 4 Tem um que é 1, 3 Tem um que é 1, 3, é isso? É, esse aqui E esse aqui é 1, 4 Vixe, então já não dá pra fazer o que queria Então, Usher Não tem danação nos decks Porque a gente tá jogando com pré-montado de Senhor dos Anéis Mas ele pode dar um Toxic Deluxe se ele quiser Pagar 3 de vida e dar menos 3, menos 3 pra mesa toda Ah, gente, eu tenho que colocar o Não, mas acho que só coloca no começo do combate O seu mano entrou depois do combate Ah, ok Como que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui Um golem e um sonho Um golem e um sonho, cara Ah, eu já sei o que eu posso fazer Ela me bloqueia o voador Eu tenho um Birds of Paradise aqui Ela tá 0 barra 1 nela Eu nunca A Bird Tenho aqui uma frigideira, cara Nossa Deus do céu, cara Ganhar pontos de vida aqui Então, deixa eu ver Se eu botar aqui pra H2, pra equipar Depois O Sam tá custando 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mesmo assim, tô causando só 3 É, vai dar Vai dar, vai dar Olha lá Vou pagar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pra trazer o Sam de volta Eita bagaceira Vou pagar 2 pra equipar a frigideira no passarinho Ele recebe mais x, mais 0 Pra cada Pra cada Poder, é isso? Pra cada Pra cada De vida que eu ganhei Ah, tá, beleza É mais x, mais x ou mais x, mais 0? Mais x, mais x Ah, mas eu vou criar só uma comida, gente Saiu, perdeu as contas Já perdeu as contas E lascou Ai, ai, ai É, bom Não tem o que fazer Vai ter que ser isso mesmo A Meire vai ganhar na volta Na verdade Mas faz parte É, o Sam cria uma comida Isso, no início do Vamos lá, no início aqui do Do combate Eu criar a comidinha Vou pagar 1 Sacrificar aqui a comida Ganhar 3 de vida E basicamente Vou atacar Com a Aves do Paraíso Igual a Meire Os dois na Meire? É Quanto que é a que voa? A que voa tá 3 Barra 4 3, então Eu vou pra 2 Não, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, eu vou responder isso aí, pô Tá maluco? Tá maluco? Agora que eu me liguei, pô Você caiu na emboscada, meu amigo Eu estou guardando essa cara Desde o começo do jogo Galandrin Ambush Instantânea custo 4 É, eu crio x Elfos Guerreiros 1 barra 1 Onde x é o número de criaturas atacantes Eu previno todo o dano que seria causado A criaturas nesse turno Por não-elfos Porque se a Meire tomar o Amigo Hã? Vai, termina, termina Não, é Eu previno todo o dano que seria causado nesse turno Por criaturas que não sejam elfos Se você tomar o dano, Meire Eu morro, entendeu? Porque eu e você vamos tomar o dano do Gollum Ele ganha o jogo matando nós dois Sem golinho Mas olha só No início da sua etapa final Cada oponente que sofreu o dano de combate A uma criatura com o nome Gollum Nesse jogo Perde uma quantidade de pão de vida Então você já está tomando 3, tá? Ah, então Eu vou morrer de qualquer jeito É, se você não desse De outro jeito Então acho que é não É É É isso mesmo Eu vou morrer de qualquer jeito Nossa, então Putz É neste jogo Não é neste turno É É Tá, aí eu Então dane Se vira aí Eu não vou fazer isso não Se vira aí, Meire Só assim Ah, 3 de dano E aí Qual que é Eu posso defender o Gollum, né? Só com coisa que tem aí Ela tem Ela tem Ah, é Você tem um bicho barra 3 Defende ele Vai morrer Tá, eu vou defender com essa aqui Tem que ser um barra 3 Ou vai ser um barra 3 Tem que ser com poder 1 Pode ser quanto você quiser Um barra 3 Olha só Se você defender o Gollum O O Thiago vai Não vai morrer E ele vai voltar com esse exército inteiro Só pra te dizer isso Mas se você Tiago Se você não defender ele ganha, pô Que boa Não, deixa o Thiago Ele é dono do canal Caraca, na moral Meire é melhor Meire, na moral Que valeu, Thiago Eu mandei esse cabareque aí, rapaz Tá, aí eu 3 de dano Ela tava com 5 de vida, né? Né? É isso, Meire? É pra 2 É Porque se ele Causa o dano com o Gollum Em você Você vai perder mais 3 Entendeu? E ele ganha É isso É verdade É isso Não tem muito o que ela fazer Ela meio que escolhe Quem vai ganhar, basicamente Exatamente Exatamente Próximo 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 É isso Acabou Posso jogar, então? Vai lá Agora é a hora Mata todo mundo É isso Tô até nervoso Sem nem o que dizer Meu Deus Caiu até o anel do meu Da minha abelha Tô com a abelha carregando o meu anel Ô moço A gente Perseguiu tanto o pobre do Dharma Ele chegou a 6 E vai que vai O Dharma O Dharma foi o que mais causou dano no jogo, cara Ele causou muito dano Né? Ó, vou pagar um Mas ganhou, né? Vida também Ele mais ganhou vida e mais deu dano Ó, vou pagar um Vou dar Scry 3 E aí eu posso revelar uma carta do topo do meu primório Se for uma criatura eu compro uma carta 1, 2, 3 Beleza Ué? Ih! Não fez o menor sentido isso aqui pra mim Tudo bem Eu vou botar essa daqui no topo porque Eu vou botar a Arwen no topo Ó, vou revelar aqui, ó Vou comprar Porque o outro boneco ali dá muito trabalho É... Vou pagar 3 aqui 1, 2, 3 Vou fazer Arwen Arwen é uma 2 barra 1 E cada outra criatura que eu controlo Entra no campo de batalha Com o número de marcadores Mais um mais um adicional Igual a... Ah, tá igual a resistência dela Tá, beleza Pô, nice Isso é nice E aí eu vou pro combate No combate como Entrou um elfo na mesa Eu vou votar por Comprar uma carta E aí, Beire? Anel ou compra a carta? Ah, o anel não tem mais pra onde ir É verdade E tu, Darma? Ué, vai no anel Tanto faz, tanto faz, né? Tá bom Não, amigo O anel não tem mais pra onde ele ir Agora compra a carta, né? É Ó, o que acontece aqui Se a Meire não tiver uma remoção Pra abelha, Meire Vocês já perderam, né? Porque o inseto Eu vou atacar o Darma Tá? É E aí Eu vou Só pra garantir Bater Com dois bichos voando A Meire Esses dois bichos aqui Voando E Aí você vai ter que ter Três remoções Duas remoções no mínimo E o resto eu vou bater tudo no dado Tem nada? Tem nada? Vou tomar tudo Tem nada, nada, nada Tá, mas eu tô te atacando Com trezentos mil de dano Tomei Tomei Rapaziada, é isso Finalmente Que isso, cara? Ó, olha Eu preciso Eu preciso Falar pra vocês Admitir pra vocês Eu Queimei minha língua hoje Pra quem tá assistindo no YouTube Pra quem tá assistindo no YouTube A gravação desse vídeo Hoje foi o dia onde eu Joguei Mais cedo Com o deck do Sauron E se você não viu Tem já esse vídeo aqui no YouTube E agora Joguei com o deck do Elfus Foram os dois decks Que eu considerei Mais fracos, tá, rapaziada? Foram os dois decks Que eu não gostei da lista Porém Eu queimei minha língua Eu gostei muito Da gameplay Dos dois decks Assim, realmente Eu retiro o que eu disse E tô com vontade De jogar ainda mais Pra testar mais esses decks E ver mais Porque eu ainda sim Acredito Que mesmo gostando muito Da gameplay dos dois decks Eu ainda acho que eles tem Muito potencial De melhoria, sabe? É muito potencial de melhoria